Boa noite. Oi. Agora estou funcionando. Boa noite para todos e todas. Inicialmente, em nome do CRP, eu quero agradecer a presença de todo mundo, da plateia, da transmissão do Facebook, que não tem que acostumar com essas coisas tecnológicas, mas está sendo assistido. Das palestrantes, daqui a pouco eu vou anunciá-las. E, primeiramente, eu acho que é importante cumprimentar os assistentes sociais pelo dia deles, nossos colegas de trabalho. Eu sou psicóloga da assistência social, então, o tempo todo a gente trabalha ali em parceria, uma parceria muito forte. É um dia de comemoração, uma semana de comemoração, então, eu acho que tem que ser lembrada aqui. Parabéns pela luta, pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram. O que vocês fazem junto com a gente dentro da política de assistência social não é a única profissão, mas a maioria dos profissionais que estão lá. Então, como eu estava dizendo, eu sou psicóloga, sou especialista em direitos humanos, meu nome é Flávia, sou analista de políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte, atuante no CREAS, no serviço do Paese, ali na Regional Norte. E, atualmente, também estou na coordenação da Comissão de Psicologia e Política de Assistência Social, que acontece aqui no CRP, e aí já aproveito a oportunidade também para convidar os colegas. É uma comissão aberta, tanto para os profissionais, quanto para os estudantes também. Tem sido um espaço formativo muito interessante. E aí, né, a gente sempre precisa de contribuição, né, um espaço de diálogo, de formação, eu acho que é bem legal. A gente está se encontrando sempre nas últimas segundas-feiras do mês. Então, o nosso próximo encontro é dia 27, agora, próximo. Quero marcar também que a gente tem o terceiro encontro estadual das psicólogas e psicólogos no SUS, que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 24. As inscrições, elas já foram encerradas, para vocês verem como está um sucesso, né, o encontro. Mas a gente já conversou ali com o pessoal da comunicação, e aí a Natália já passou para a gente que tem uma lista de espera, né, para quem espera que todos aqui já estejam inscritos, mas se não, né, existe a lista de espera. A gente vai fazer confirmação de presença, então, para aqueles que ainda têm interesse de participar, deixo o nome lá, que vai ser feito contato para vocês, né, poderem participar também. A Cassandra, que é uma das nossas palestrantes, ela pediu para informar que tem alguns livros ali que ela deixou, né, das contribuições dela. Eles estão à venda, então, quem quiser passar por lá também para poder dar uma olhada, ela vai, né, na fala dela também, ela vai falar um pouquinho sobre isso. É legal. Em relação ao evento, né, a gente está aqui no Psicologia em Fogo, esse é o evento institucional, que acontece todas as quartas-feiras aqui. É um momento de diálogo com a categoria, não só, né, com os psicólogos e psicólogas, mas também com os profissionais que têm interesse pelas temáticas que a gente está discutindo. Esse evento, ele é organizado pelas comissões temáticas daqui do CRT, esse encontro de hoje, né, ele está reunindo a Comissão de Psicologia e Assistência Social, né, na qual eu estou coordenando, e também a Comissão, deixa eu bolar, de Saúde Mental e Outras Drogas. Então, é uma parceria entre as duas comissões. E o título da meta de hoje, então, é Abuso e Exploração Sexual Infanto e Juvenil, diálogos entre assistência social e a saúde. Esse tema, ele teve uma construção a partir, né, é claro, dessa data comemorativa que a gente tem, né, que é o dia 18 de maio, que é na semana, que é o Dia Nacional do Combate à Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, eu acho que esse marco, ele é muito importante, né, que a gente fala dos desafios aí dentro, não só da política pública, mas também, né, da política pública para a proteção aí das nossas crianças e adolescentes, mas também na sociedade no geral, porque, né, os altos índices desse tipo de violência ainda, né, com todos os avanços que a gente teve. Então, é importante a gente fazer essa marca, né, é um dia que a gente tira para poder sensibilizar tanto a sociedade no geral, como também os, né, os profissionais, para a gente poder fazer trabalhos preventivos e protetivos às nossas crianças e adolescentes. Então, a gente eleencou esse tema, né, para poder fazer essa discussão hoje. E aí, as nossas palestrantes trarão as contribuições, né, a gente chamou a Célia para poder falar um pouco desse histórico aí dentro da política de assistência social. E a Cassandra para poder falar um pouco da saúde. E aí, então, eu acho que, deixa eu ver se eu já passei por tudo. Acho que sim, se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu retomo aqui, na hora que a gente for fazer também outra fala, tá, gente? Então, vou passar a palavra aqui pela nossa organização. Ah, tá, deixa eu só... Uma coisa também, né, esse evento é um evento que a gente traz como um diálogo mesmo, né, um diálogo aberto. Então, quem tiver, né, as contribuições que vocês forem... forem surgindo aí a partir das falas, né, perguntas e contribuições também, que vocês, né, estão... a maioria deve estar na prática ou estão vivenciando isso em algum outro eixo, né, de reflexão, seja na teoria aí, nos estudos ou, né, no geral. Então, vocês vão anotando para a gente poder fazer um diálogo depois, tá? Então, a gente vai passar a palavra aqui e depois a gente vai abrir aqui para uma discussão. O pessoal do Facebook também traz perguntas às vezes. Então, pode ficar todo mundo à vontade para poder interagir, porque aí fica mais legal também o debate, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Cassandra. A Cassandra é doutora e pós-doutora em Psicologia e Clínica pela PUC de São Paulo. É professora da graduação e pós-graduação do Departamento de Psicologia da UFMG, onde desenvolve pesquisas sobre violência sexual infantil e juvenil e temas ligados à teoria e clínica psicanalítica. Ela é coordenadora do projeto CAVOS UFMG, projeto de pesquisa e extensão com crianças e adolescentes e umas vítimas de abuso sexual. Ela é da rede aí, né? A gente, né? Eu falando com ela aqui que dentro das cadeias, né? A gente sempre está em articulação também para esse atendimento do público relacionado a essa violação. Então, vou passar a palavra para a Cassandra para poder fazer a exposição dela. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, ver alguns, né? Costinhos aí conhecidos, de ex-alunos, né? Colegas de profissão, colegas da rede. Muito obrigada por vocês terem vindo, apesar do dilúvio, né? E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, num dia que foi dedicado ao desafio da universidade mostrar o que faz, né? Então, eu estou aqui como uma das representantes dos fraterneiros. Todos nós brasileiros, nossos professores universitários, nós estudantes, né? Principalmente psicologia. Então, eu vou achar muito bom estar aqui, né? Nesse evento com vocês. É um desafio, né? A gente trabalhar com essa temática tão delicada. Eu escolhi como ênfase apresentar para vocês o Projeto Cavas, que é um projeto relativamente bem conhecido, principalmente pela rede, né? Onde é com quem a gente faz uma interação boa, com a promotoria, com os conselheiros tutelares, assistentes sociais. Mas, o Projeto Cavas, ele atua como o último elo de uma corrente que pretende ofertar uma qualidade de atendimento psicoterápico para as crianças. Então, fazendo uma breve síntese do projeto, o projeto, ele foi oficialmente instalado no Departamento de Psicologia em 2005. Antes disso, ele funcionou durante dois anos como projeto piloto, enquanto eu testava uma modalidade de como que deveria, como que eu deveria conduzir esse projeto de pesquisa. E eu acho que, como todos sabem, o meu engajamento na UFMG sempre foi vinculado à psicanálise da criança e do adolescente. Essa foi a minha vaga de concurso e eu morrei nesses 20 e tantos anos e eu sempre dei supervisão de clínico infantil. Bom, enfim. E quando aconteceu, né, em 2003, nós começamos a receber, em 2002, um número muito grande de crianças vítimas de abuso sexual. Eu, na época, até me assustei um pouco, não sabia a que se devia, né, que até então nós tínhamos casos de enurese, incoprese, conflitos familiares, 70% das crianças com problemas escolares. E, então, de repente, eu me vi diante daquela dificuldade. A princípio, eu comecei a treinar alguns alunos do meu estágio em clínica psicanalítica infantil, aqueles que tinham, né, assim, um preparo maior, né, para casos difíceis. Mas eu treinava, acompanhava, mas o aluno formava, fazia concurso, em algum lugar passava e eu ficava novamente sem estagiário. Até que eu, então, decidi criar uma modalidade de projeto que tinha uma característica um pouco parecida com uma residência. Quer dizer, depois que o aluno formava, ele ficava, alguns deles, eu selecionava e alguns deles ficavam trabalhando comigo no projeto durante dois anos. E seria o tempo de uma capacitação em estudos e também na discussão clínica, né, e na orientação. Tão logo nós começamos a trabalhar, surgiu, então, assim, antes de falar isso, eu queria explicar para vocês que o projeto Cavas, ele tem duas facetas de atuação. Ele tanto é um projeto de extensão, quanto um projeto de pesquisa. Na sua face de extensão, nós realizamos atendimentos de crianças e adolescentes que foram, tiveram um contato, né, com a problemática da violência sexual, mas que já estão afastados do abusador. Essa é a condição número um. E a condição número dois é que essa criança ou o adolescente já esteja inserido na rede. Ou seja, o conselho tutelar já tem que ter visto, o CASA, a promotoria também, a assistência social já tem que estar funcionando, a família tem que estar sendo acompanhada. Então, o projeto Cavas vai entrar em cena para fazer o tratamento psicanalítico do traumatismo. né, essa é uma especificidade, foi uma escolha nossa, principalmente motivada pelas nossas condições de espaço físico. Nós não recebemos o abusador e não recebemos a família todo. um todo. O que eu quero dizer é que nós não fazemos um trabalho em grupo, né, ou um trabalho familiar com a família mais ampla. Isso daí é uma limitação nossa, por enquanto, talvez no futuro a gente venha fazendo. Então, eu, assim, queria contar para vocês que uma das primeiras coisas que nos chamou a atenção quando nós começamos a discussão de casos clínicos foi um número muito elevado de crianças e de conteúdos de sessão analítica onde a gente via a presença maciça da identificação com o agressor. isso daí foi uma coisa que chateou bastante a gente na época, eu, na verdade, fiquei, assim, um pouco em pânico, porque nós já tínhamos um número muito grande de crianças em tratamento. O projeto Cavas, ele sempre fez questão de não dar ampla divulgação à sua clínica, porque não nos interessa uma quantidade muito grande de crianças. O que nos interessa é a qualidade e a intensidade dos atendimentos, porque como um projeto de pesquisa diretamente vinculado à academia, a nossa proposta é tirar problemas de pesquisa da nossa observação clínica e com aquele problema de pesquisa, a gente estudá-lo através de grupos de estudo, através de trabalhos de iniciação científica ou de dissertações de mestrado ou teses de doutorado. Então, o trabalho que nós fazemos é um trabalho em que a gente procura uma via de comunicação entre a academia e a sociedade. Esse é o nosso principal objetivo. É transformar o que nós estudamos em falas, em textos escritos principalmente para psicólogos e assistentes sociais. Os nossos textos têm tido uma aceitação muito grande e principalmente em São Paulo, curiosamente, na rede do CREES, o nosso último livro foi lançado no Sérgio Safiense, um auditório lotado de assistentes sociais. Então, assim, nós escrevemos buscando esse diálogo mesmo, com os colegas e apresentando a nossa problemática. Bom, e aí, eu estou fazendo esse recorte para vocês, assim, da identificação com o professor, porque ele se a princípio, quando a gente pensa em identificação com o agressor, a primeira coisa que nos ocorre é lembrar de um dos mecanismos de defesa descrito pela Ana Freud em 1936. Então, a Ana Freud, na ocasião, isolou e descreveu a identificação com o agressor como um importante mecanismo de defesa na constituição do superego, capaz de fazer com que o sujeito, frente a uma ameaça crítica ou agressão física, especialmente vinda de uma autoridade superior, invertesse os papéis e assumisse a responsabilidade pela agressão, e projetasse o agressor e passasse a imitá-lo, projetando em alguém a imagem da pessoa atendida. A identificação com o agressor era, portanto, extremamente, ela é extremamente preocupante, porque nós vemos que ela é capaz de provocar uma cadeia, um efeito dominó, onde cada pessoa abusada, como defesa, acaba se identificando com o abusador e passa a querer sair da condição de passividade para a atividade, como uma maneira de elaborar a problemática e faz com o outro aquilo que lhe fizeram. Então, vocês imaginem como que isso pode aumentar exponencialmente o número de vítimas de abuso sexual. Mas, essa definição, que é a mais conhecida, da Ana Freud, não me satisfazia completamente. Eu buscava algum autor da psicanálise que que fizesse uma vinculação mais direta entre identificação com o agressor e abuso sexual. E foi em Sandor Ferencz, então, nós começamos a pesquisar, a estudar, procurar na literatura e nós encontramos em Sandor Ferencz um artigo precioso, um dos mais importantes dele, confusão de línguas entre adultos e crianças, eu recomendo demais a leitura para vocês, aliás, todo o volume 4 das obras completas do Sandor Ferencz, nós encontramos verdadeiras pérolas, né? Bom, a gente, eu faço parte de um grupo de pesquisadores brasileiros que estão investigando a obra de Sandor Ferencz, vamos ter o primeiro congresso em São Paulo agora nos 17 e 8 de junho e em 2021 vamos fazer no Brasil o congresso mundial de pesquisadores de Sandor Ferencz. Mas eu comecei a me apaixonar por ele nessa ocasião. Eu confesso que eu já gostava, já tinha simpatia por ele, porque ele tinha sido o analista e gestor da Melanie Klein, e é uma autora muito querida, como todos sabem. né? Porque ele tinha sido bom. O Sandor Ferencz, né? Tem uma passagem nesse texto, Confusão de Línguas entre os adultos e a criança, em que ele revela, ele teve uma sacada genial, né? Ele começa o artigo dizendo pra gente o seguinte, que nós devemos desconfiar de todos os pacientes que são extremamente passivos diante do analista. Todos aqueles que não questionam, que não brigam e aceitam, né, de modo submisso, todos os comandos do psicólogo ou do analista, né? E ele começa a observar esse fenômeno, começa a observar e de repente ele fala uma, ele saca o seguinte, que é muito importante, né? Ele saca isso no momento seguinte, em que ele chama a atenção do analista, de todos os analistas, o risco que existe de que a nossa arrogância narcísica não nos permita assumir, né? E ele era ousado, ele dizia, não nos permita assumir que que nós não estamos dando conta de um caso ou que nós não temos certeza se realmente ajudamos naquele caso, né? Então, partindo disso dali, ele vai dizer, olha, nós temos que tomar cuidado para que os nossos pacientes não cheguem a um ponto em que eles foram ou estão melhor analisados do que nós fomos, né? Então, a gente tem que estar sempre cuidando do nosso, na nossa análise, né? Para que a gente possa acompanhar os pacientes, principalmente os pacientes que trazem para a gente questões tão dolorosas quanto a violência sexual, né? E aí, ele diz o seguinte, ele abre uma hipótese e eu estou trazendo isso para vocês aqui, para vocês entenderem como que a gente parte de uma hipótese clínica para proceder a uma investigação científica, né? Então, o Ferentzi diz o seguinte, ele constrói essa possibilidade, será que aquele paciente tão submisso, ele está repetindo no vínculo diferencial a mesma situação vivenciada outrora? ou seja, né? Onde ele estava completamente apassivado, né? E um outro adulto comandava, né? Tal como um albós. partindo disso daí, né? Ele vai dizer o seguinte, por trás do amor de transferência e da submissão total ao analista, pode haver uma repetição do trauma e o desejo nostálgico de libertação desse amor opressivo. Uma sacada assim, genial, porque a partir do momento que eu me dei conta de que esse autor estava dialogando com a minha problemática, né? E é assim que a gente elege os autores com quem a gente vai conversar numa pesquisa, eu comecei a sair do estado de pânico que eu me encontrava diante do fenômeno da identificação com o agressor, porque eu me dei conta de que o ambiente de análise da criança e do adolescente, né? É um ambiente muito propício, tá? Com um espaço múltiplo, onde são aceitas todas as modalidades de representação ou de dramatização através do encargo, era um terreno muito fértil para que a criança pudesse representar pela dramatização toda a violência sofrida, ou seja, para que a criança pudesse experimentar o papel de alvoz, o papel de torturador, o papel de abusador, né? É uma premissa kleiniana que a análise de crianças é uma medida profilática, ou seja, a criança, se ela tem oportunidade de exorcizar todos os demônios, todo o sadismo dela na primeira infância, ela provavelmente não terá um encaminhamento para a perversão. Essa é uma premissa da Melanie Klein que a gente encontra espalhada ao longo de toda a obra dela, né? E é uma premissa que eu posso dizer para vocês com infinitas análises conduzidas que realmente funcionam. Então, eu passei a ver o fenômeno da identificação como agressor como um alarme muito poderoso que poderia balizar o tratamento psicoterápico em vários momentos. Primeiro, ele poderia nos ajudar a identificar se houve ou não um abuso sexual. Tá? E ele poderia também nos indicar o andamento da análise, ou seja, se a criança estava ou não elaborando o traumatismo sofrido. Então, o mesmo conceito, ele tem múltiplas funções. E a partir desse ponto, nós começamos a pesquisar a identificação como agressor. Começamos a estudar o fenômeno em grupos de estudo e escrever alguns trabalhos daqui e dali sobre o assunto. Eu trouxe aqui para vocês hoje, vocês acompanham a minha tela, eu vou acompanhar aqui, para não ficar virando, um pouco da produção do projeto Cavas desde 2005. Para vocês verem como que nós fomos evoluindo nessa construção e nesse diálogo que a gente foi fazendo entre conceitos e a clínica. Então, nós começamos oficialmente em 2005. Em 2008, a gente fez o primeiro simpósito do projeto Cavas, a rede de proteção a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, desafios e perspectivas. Em 2009, nós demos o primeiro curso de aperfeiçoamento em assessoria técnica para o enfrentamento da violência sexual infantil juvenil, que foi um curso muito bacana, talvez tenha gente aqui que tenha participado, não sei se você participou ou não, não sei se você Nesse curso, então, a gente entrou um curso ministrado por professores de seis departamentos da UFMG, eu coordenei e foi muito bacana, né, medicina, serviço social, psicologia, antropologia, todos os cursos, né, em 2009, nós já tivemos o primeiro seminário clínico, que foi uma prática que a gente começou, acho que nós já estamos no décimo segundo seminário clínico, que é um seminário onde a gente pega material arquivado, material clínico arquivado, e a gente vai promovendo um brainstorm, né, uma tempestade cerebral onde todos os participantes vão falando, representando suas dúvidas, e a gente vai mostrando como que nós construímos um raciocínio clínico, né, a partir do trabalho de Cavas, especificamente a partir da teoria discanalítica, então, a gente vai mostrando como que nós fazemos isso daí. Em 2010, nós tivemos o segundo simpósio de pesquisas do projeto Cavas, as engrenagens da violência sexual e fã de juvenil, que resultou nesse livro aqui, tá, então, aqui vocês já vão encontrar várias dessas primeiras pesquisas sobre identificação com o avessor. Em 2010, a gente já teve o segundo seminário clínico do projeto, se chamou Ecos do Silêncio. Em 2011, o terceiro simpósio de pesquisas do projeto Cavas, e aí nós já começamos a localizar em todo o Brasil, procurar bastante outros profissionais que tratassem de violência sexual e fã de juvenil, de outras áreas da psicanálise, a gente não encontrou, não encontrava ainda ninguém para dialogar, né? Em 2011, surgiu a primeira dissertação do Cavas, que foi da Ana Paula Nijayne Mendes, identificação com o avessor, interfaces conceituais e implicações para o estudo da violência sexual infantil. As dissertações e teses que eu vou citar encontram-se todas à disposição de vocês na biblioteca da Fafish. Em 2011, nós tivemos o terceiro seminário clínico, depois o quarto seminário clínico, o quinto, esse ano, nós fizemos três. Em 2011, nós começamos o curso de atualização práticas psicoterapêuticas não revitimizantes, né? Com várias turmas. Fizemos também, vemos também o curso Problemas de Aprendizagem e Suas Conexões com a questão do abuso sexual. Em 2012, saiu a dissertação, a segunda dissertação do Cavas, que foi do Diego Henrique Rodrigues, Contribuições no conceito de trauma psíquico, aí o nosso foco já era no traumatismo, para o tratamento psicanalítico de crianças e adolescentes vítimas de abusos, de violência sexual. Tivemos o sexto seminário teórico clínico do projeto Cavas, modelos do trauma em Freud e suas situações na prática clínica. Logo em seguida, a dissertação da Cristiana de Amorim Mazini, a teoria psicanalítica diante das novas cobranças de subvenção na esfera da sexualidade. O sétimo seminário clínico, né? Do Cavas, aconteceu em 2012, aí saiu a dissertação de mestrado da Larissa, repetição e angústia nas origens da perversão. Aí nós começamos uma coisa muito bacana que foram, que são os encontros latino-americanos do projeto Cavas, né? Em que a gente, a gente começou a localizar pesquisadores fora do Brasil, na Argentina e no Chile que vieram para dialogar com a gente e apresentar a experiência deles. Então, no primeiro encontro latino-americano, Tramas da Perversão, a Violência Sexual Intrafamiliar, que originou esse livro aqui, tá? Vocês podem folhear, nós não temos o nome dele. Tramas da Perversão, a Violência Sexual Intrafamiliar. Esse aqui pode ser comprado pela internet, nós estamos, os nossos exemplares acabaram. bom, aí continuaram os seminários clínicos, os cursos de atualização contra a transferência no atendimento à violência sexual infantil-juvenil, os seminários clínicos, vou por aqui. No segundo encontro latino-americano do projeto Cavas, nós falamos muito da violência sexual infantil-juvenil, o compromisso social da universidade. Acho que a gente já estava se antecipando que nós seríamos acusados de ator na vida, né? Bom, em 2016 saiu a dissertação da Nayana quando o espelho se quebra, a sede de vingança nos meandos da paixão. É um trabalho super interessante onde a gente faz um estudo da alienação parental, parental, né? Porque nesse momento aí começou a crise da alienação parental, né? Sai a dissertação da Isabela Ferraz, pai abusador, filho agredido, irmãos marcados, os efeitos da violência sexual na trama fraterna, né? Nós começamos a pesquisar as relações incestuosas entre irmãos. E a dissertação do André Assis Breeder, né? 2017, Meninos Traídos, Abuso Sexual e Constituição da Masculinidade. Em 2017, nós tivemos os seminários clínicos e lançamos o livro, esse daqui, que foi o nosso último livro, Ecos do Silêncio, Reverberações do Traumatismo Sexual, né? Que saiu pela editora Bruxa, esse daí que eu falei pra vocês que está sendo adotado pela rede Crens em São Paulo. Em 2018, nós tivemos a dissertação de mestrado da Rafaela Pasoto Bertinho, né? De volta ao abrigo, a devolução de crianças adotadas, que também foi um trabalho muito interessante, onde a Rafaela pesquisou a temática do porquê que as crianças são devolvidas, né? Misteriosamente. E a gente vê que há uma correlação direta, em muitos casos, entre essa devolução e a presentificação do traumatismo sexual da criança no novo núcleo familiar. Então, nessa dissertação, a Rafaela está aqui, nós precisamos dialogar diretamente com os assistentes sociais, nós tentamos mostrando a eles a importância do preparo da família que vai acolher a criança, a função de quem acolhe uma criança vítima de abuso sexual. Tivemos também uma dissertação que não estava diretamente ligada ao Carvas, mas ela foi a do Bernardo que pesquisou a perversão nas mulheres, que também é uma temática que nos interessa demais, porque a gente sabe que existem mulheres perversas e todos nós temos que nos agir com elas. E aí começaram a sair as teses de doutorado. A primeira delas foi praticamente juntas, a Cíntia, da Conceição Tanuri, Relações Fraternas e Sextuosas na Infância, Uma Problemática Narcísica, e da Daniele Pereira Matos Rabelo, Ressonances dos Cuidados Maternos Primários na Clínica com Crianças Vítimas de Violência Sexual. E agora está em curso a pesquisa de doutorado da Isabela Dias Veludo Coman, A Imagem do Trauma, a Figurabilidade da Clínica Psicanalítica com Vítimas de Abuso Sexual. Bom, no tempo, acho que eu consegui cumprir o meu tempo, então eu dei assim uma sobrevoada panorâmica, as temáticas das nossas pesquisas são bem variadas, uma das mais importantes diz respeito ao fenômeno do nonsense, que é o fenômeno, a sensação que todos nós temos diante das mães das crianças vítimas de abuso sexual, com aquele arte que nada sabem, não sabia, não sei, não tomei providência, não fiz, e que provoca uma revolta muito grande na gente, então nós estamos tentando estudar, né, o que que se passa em termos de representação ideativa, quer dizer, em termos das tópicas psíquicas, eu não vou falar sobre isso, que é um pouco mais complexo, mas o que que se passa que o traumatismo sexual, como outros traumatismos, ele fica encapsulado e ele é incapaz de se fazer representar, né, ele é incapaz de se conectar a um representante ideativo, né, então a violência sexual do filho ou da filha, quando acontece, tem esse poderio, né, bérico, de mostrar e de fazer a mulher reviver o que ela sofreu. Muitas das nossas crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, as mães também foram na infância e vítimas de abuso sexual, né, e muitos dos casos que nós atendemos e vocês também atendem de mulheres completamente subjugadas pelo patriarcado, né, são mulheres que muitas vezes também tiveram, né, a sua infância, né, defenestrada por um abusador, tá, obrigada pela atenção. Bom, por toda a trajetória que a Cassandra fala aí, né, do projeto Cabas dentro da universidade, uma trajetória de muitas produções, né, que eu acho que mostra pra gente a grande experiência que vocês conquistaram nessa área de atendimento, né, e que é importante pra gente também poder agregar conhecimento quanto psicólogo que vai estar atuando aí, né, com essas vítimas, né, de violência sexual, e eu como creia lá na rede de atendimento e proteção fico doida pra poder encaminhar todas as crianças e adolescentes pra lá. Não sei se você vai falar disso depois, na hora das perguntas, eu queria que você trouxesse um pouco também a respeito dessa questão do encaminhamento, como que a gente chega, a gente, que você enfocou na fala que vocês não estão preocupados, né, mas a principal preocupação não são os números, mas a qualidade que é negável, né, mas também eu acho que a gente, enquanto rede, fico doido querendo saber também, né, como que faz pra poder chegar nessa parte mais prática mesmo, de limite de atendimento, talvez, né, mas obrigada Cassandra pela sua fala, vou passar agora pra Célia, gente, a Célia é graduada em psicologia, especialista em gestão de pessoas pelo FMG, ela desenvolve trabalhos de fortalecimento da rede de atendimento a crianças e adolescentes para enfrentamento à violência sexual, com a realização de oficinas, cursos e planos de ação junto ao sistema de garantia de direitos, atuou na gestão das políticas de direitos humanos de crianças e adolescentes na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, participação social e cidadania de Minas Gerais. Ela não colocou a experiência dela na prefeitura, mas ela também, né, já com escola de trabalho, ela atuava lá no país, exatamente com essa temática, ela tem uma ampla experiência aí dentro da, não só da assistência, né, mas também no projeto de direitos humanos, então ela vai contribuir com a gente aí agora. Boa noite a todas, né, assim, primeiramente, agradecer o convite do CRP para que a gente pudesse vir, né, abrir um espaço de diálogo para debater dois pontos que eu acho muito importantes, um, a própria questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, você falou, mencionou a importância do calendário, mas também que a gente pudesse fazer essa discussão, dessa pausa articulada com várias políticas públicas, né, assim, lembrando que nós estamos hoje fazendo uma, um debate, né, sobre a nossa atuação de psicólogos dentro no que diz respeito a essa violência específica, mas pensando dois sistemas de políticas públicas, assim, dizer que eu fico sempre muito, muito feliz, assim, quando eu posso partilhar a mesa com a Sandra, nessa trajetória, né, a gente já se encontrou diversas vezes, acho que é primordial no dia de hoje dizer da importância da colaboração da universidade na produção do conhecimento, assim, o quanto que esse debate ele é super necessário e, eu queria dizer assim, a gente enquanto psicólogo jamais pode esquecer que a nossa prática é uma prática comprometida, não existe uma discussão da atuação do psicólogo sem compromisso, então o psicólogo é necessariamente um profissional comprometido, ele é um profissional comprometido no sujeito que ele atende, ele é um profissional comprometido com a prática, com a escolha profissional que ele tem, né, e aí a gente pensa que a gente está aqui hoje no dia do psicólogo em foco, no dia, né, assim, convocado aí para discutir tanto a negativa da reforma da previdência quanto para discutir aí a negativa dos corpos na educação. Acho que a fala da Cassandra nos mostra muito bem a importância do nosso investimento na educação e a gente hoje está fazendo um debate aqui, que na verdade é um debate do super da seguridade pública, né, nós vamos debater lugar da assistência, lugar da saúde e hoje a rua estava debatendo o lugar da previdência social. Eu entendo enquanto psicólogo que a nossa prática é também comprometida com uma prática do direito humano e da dignidade humana. Então, a gente não pode fazer uma discussão de prática de psicologia sem entender esse contexto grande que a gente está dizendo aqui. E a gente não pode jamais fazer uma discussão de prática de atuação do psicólogo dentro de um sistema de política pública, que é uma de nós estamos dizendo quando a gente fala do psicólogo na assistência social e do psicólogo na saúde, sem entender que a nossa prática está comprometida dentro desse sistema que está dizendo de como que nós nos colocamos enquanto psicólogos enquanto profissionais para atuar frente à dignidade humana do sujeito que a gente atende, do sujeito que está lá dentro do nosso serviço, do sujeito que está lá dentro do nosso consultório. Ainda que a gente tenha profissionais que atuem em várias frentes, nem todo psicólogo vai atuar dentro da política pública, esse é um dos nossos campos de atuação, eu hoje fui convidada por uma comissão que pauta uma política pública muito específica que é a política pública de assinante social. Acho que a gente precisa marcar esse lugar na política pública, marcar esse lugar do profissional porque é nesse lugar, é nessa marcação do compromisso ético e na marcação do compromisso com o sujeito que a gente começa a entender como é que a gente atua frente à violência sexual dentro da assistência. Porque aí tem uma outra marcação que eu acho importante aqui é que quando a gente fala de violência sexual a gente não está falando de qualquer violação. Eu sou uma profissional, me formei numa trajetória sempre perto da política da infância e infelizmente sempre perto de uma discussão de violência sexual. Mas isso é uma discussão de direitos humanos. Nós não estamos falando de uma violência que acontece isolada ou desagregada de outras condições. Mas a violência sexual ainda é uma das violências que mais causa horror em nós profissionais quando a gente vai atuar com elas. A Cassandra diz disso em vários momentos. como que a gente se assusta com a identificação, como que a gente se assusta com essa rede, como que isso mexe com a gente. E mexe porque a prática nossa não é uma prática descolada do contexto. As violências sexuais de uma forma geral, não só aquela que acometem as crianças e os adolescentes, nos causam muitos estranhamentos. Porque são temas que nos são tão próximos que nos são também poucos ditos. A gente faz muito pouco essa discussão. Não é um tema da nossa discussão aqui hoje, mas já que a Flávia lembrou aí que hoje é dia da assistência social, dia 18 é dia do combate à autoexploração sexual. Eu vou lembrar nós que dia 17 de maio é dia do combate à homofobia, à LGT-fobia. Dia 18 de maio também é dia da luta antimancomial. Por que eu estou convocando isso? Porque eu estou convocando uma pauta muito grande que a gente vai ter chamado a atuar no que diz respeito à garantia dos direitos das pessoas. E um desses direitos que a gente tem que discutir são esses direitos relativos à vivência da sexualidade. Então, dia 17 de maio é um dia que vai dizer isso. E isso é uma coisa que cada vez a gente está vendo aí nesse contexto atual, a gente está sendo convocada a não dizer disso, né? A gente não pode discutir ideologia de gênero, inventar estranha ideologia de gênero, né? Porque ainda existe, mas isso é pauta para outros como a gente for. Não vou falar disso aqui. Mas estou convocando esses temas todos que vão perpassar essa discussão da violência sexual, né? Porque essa discussão dessas coisas que a gente não diz é que vão aparecer lá no nosso atendimento a essas crianças e esses adolescentes e, no caso, a política de assistência social a essas famílias, né? Porque, diferentemente aí da política de saúde que atende focada no sujeito, a política de assistência social está convidada a pensar a família. Está convidada a pensar essa dinâmica da seguridade como um todo. não só nesse sujeito. Então, isso não significa que ela vai atender todo mundo junto, mas significa que é uma prática que tem que pensar também no coletivo. E aí, vai tensionando muito, né? Esse lugar aí do profissional que tem que estar comprometido com a sua ética, tem que estar comprometido com esse sujeito que está lidando com esse tema específico que é um tema muito bruto, né? É um tema da violência sexual e ao mesmo tempo tem um princípio norteador e organizador da atuação aí que é do fortalecimento dos perigos. Como que a gente vai pensar isso ali dentro da nossa prática, dentro da nossa atuação? E além disso, acho que talvez, assim, o que a gente, o que eu sempre atuei, assim, o conceito de violência sexual que sempre tangenciou as minhas práticas e as minhas discussões nas redes, é um conceito que diz do lugar do sujeito, né? Assim, porque é importante a gente lembrar isso também, né? Assim, o que é que a gente está chamando, então, de violência sexual? O que é que a saúde vai chamar de violência sexual? O que é que o CRAS vai chamar? Como que o conceito tutelar vai nomear violência sexual? O que é que ele vai entender com violência sexual, né? Eu sempre trabalhei que a gente vai entender com violência sexual qualquer situação envolvendo a sexualidade que desconsidere o sujeito na prática. E aí, isso tem a ver com a idade de desenvolvimento, com o tipo de relação, né? Esses são conceitos, não existe um conceito, claro que existem conceitos muito claramente dados para a legislação, nós não vamos discutir o que é que é o conceito de estupro de vulnerável, então, tá posto. tá lá, né? Tem um recorte muito claramente da legalidade, mas não é só isso que chega pra gente, ó, e muitas vezes é justamente isso que não chega, né? Não chega essa concretude, assim, do ato sexual feito de forma violenta, né, com o sujeito. Chegam muitas outras práticas que dizem da desconsideração desse sujeito nessa relação. Acho que a gente, uma psicóloga, tem que conseguir ver isso, né, assim, em algum lugar. Então, tendo essa, entendendo isso como aquilo que passa a organizar o que a gente vai chamar de violência sexual, é que isso dá uma dimensão da complexidade do fenômeno pra gente, né? Ele não é uma coisa que envolve só um ato físico. Ele não é tão fácil de identificar, né, como se fosse um ato bruto, físico, marcado no corpo, né? Mas ele também não impacta só uma relação de duas pessoas, não impacta só o sujeito e o suposto agressor, não é? Ele não tem impacto só no psicológico dessa criança, ele impacta uma vida escolar, ele impacta a relação dentro da família, ele impacta a relação da família na comunidade, né? Essa violência impacta a relação dos irmãos com as outras instituições, então impacta a relação com a saúde, não é? A gente tem casos que vão chegar diretamente pelo serviço de saúde, então a gente está dizendo de um fenômeno, não sei se eu estou me fazendo muito claro, né? Mas para construir uma linha que diz assim, da gente enquanto profissional, frente ao fenômeno que é extremamente complexo, e que ao mesmo tempo vai aparecer num serviço exigindo da gente um comprometimento com esse sujeito, com a nossa prática e com a política onde a gente atua, no caso do meu debate aqui especificamente, dentro da política de assistência social. Então, acho que é importante que a gente entenda quais outros atores precisam ser convocados nesse debate junto com a gente profissional da psicologia. Porque se tem uma coisa que a gente precisa entender é que a violência sexual vai demandar da gente diversas esferas de atenção. Ela vai demandar que a gente em algum momento olhe o sujeito. E eu acho que a Cassandra foi muito feliz na coordenação do Carlos para entender uma forma de atuação muito específica como sujeito. Mas nem sempre essa forma de atuação tão específica como sujeito é o que está disponível para a gente enquanto psicólogo da rede de política pública. Essa atuação tão direta, tão específica como sujeito e se ela está disponível na nossa política pública ela está disponível aonde na nossa construção da política pública. Qual que é a política pública que seria responsável por fazer esse atendimento tão específico no debate da saúde e do atendimento às crianças e aos adolescentes. Então a gente precisa construir isso no atendimento. A gente já tem uma resposta construída para isso. Quem atende esse... A quem se destina esse atendimento é a política de saúde. É quem hoje faz o debate da política de saúde mental. Inclusive, a comissão que nos convida a fazer essa articulação é a comissão de saúde mental. a gente precisa pensar estratégias de atuação não só com esse sujeito mas com esse núcleo familiar porque nós não podemos nos esquecer que a política de assistência social é uma política que trabalha com fortalecimento de vínculos e com uma atriz sócio-familiar com seu entendimento. Então a gente tem que pensar uma estratégia de atuação que possibilite um ressignificar dessa violência dessa violação dessa construção de violência junto não só com o sujeito. Como que a gente pensa isso junto pensando essa lógica aí da matricidade familiar do fortalecimento de vínculos. É outra forma da gente entender esse sujeito que foi vítima de violência. Ao mesmo tempo a gente precisa garantir o mínimo de condições de sobrevivência. A gente precisa convocar a política de saúde ampla para atender esses casos. A gente tem e a gente vai lembrar que a gente vai receber uma diversidade muito grande de formas de violência e de violência sexual que vão muitas vezes necessitar de um atendimento da saúde física dessas crianças e do adolescente. talvez os casos mais fáceis de a gente pensar são as gravidezes. Quando a gente recebe as crianças que eu acho que é o que mais incomoda a gente quando a gente começa a receber as crianças que estão grávidas e essa gravidez vem de uma violência em decorrência de um histórico de violência sexual. Então a gente precisa pensar também que a gente enquanto profissional tem que pensar nessa articulação com essa rede de saúde para fazer para atender essas crianças nessas outras dimensões. E para além disso a gente também não pode esquecer que a nossa a nossa legislação estava começando a se enquadrar um pouco mais isso assim a nossa legislação nos obriga nos obriga a um comprometimento para além da nossa prática. No caso das crianças e dos adolescentes especificamente a gente tem um condicionante do informe legal da violência. Então o que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que o estatuto da criança adolescente por exemplo assim como diversas outras normativas específicas normativas da saúde normativas da educação normativas da política de assistência vão dizer que os casos de violência são obrigatórios na notificação então a gente deve comunicar a equação que nós somos agentes públicos atuando dentro da política pública a gente tem que fazer o fluxo da notificação e do informe disso às autoridades primeiramente o conceito tutelar e aí em seguida o sistema de justiça então atuar nessa prática também nos convoca a uma relação com o sistema de justiça porque os crimes sexuais eles estão lá previstos eles são passíveis de punição ainda bem mas isso aí também nos convoca a essa outra pedaço uma outra articulação com outro sistema muito diferente do sistema nosso de atuação dentro da política pública que é com o judiciário e um outro entendimento que também é pauta de uma outra comissão a gente tem comissão aqui no CRP também para discutir essa relação essa prática nossa dentro do judiciário mas acho que é importante a gente pensar isso a violência sexual quando ela aparece lá ela nos convoca a todos esses níveis de articulação a atuação nossa de psicólogo num caso de violência sexual principalmente contra crianças e adolescentes ela não nos convocará a atuar num único nível ou num único de uma única forma quando a gente está dentro de uma política pública a gente é sempre convocado a atuar nesses diversos lugares nesses diversos níveis que a violência vai impactar o sujeito porque essa criança vai ter impactos nesse contexto todo da sua vida e aí para fechar a minha fala eu queria dizer que a gente também enquanto psicólogo não pode fazer uma leitura dos nossos casos fora do contexto de vida desse sujeito se você está dentro de uma política pública principalmente você não pode desconsiderar todo o contexto que essa família que esse sujeito que essa família que essa comunidade estão inseridos a gente tem uma estrutura de sociedade hoje que comprime uma grande parcela da população e aí acho que a gente não pode deixar de falar das marcas do patriarcado nessa discussão das marcas da escritão do fascismo nessa discussão a gente não pode e aí no debate do controle sexual a gente não pode se esquecer que a gente tem uma estrutura marcada pela compreensão geracional ainda que hoje a gente a gente discute muito essa relação tensa com os adolescentes as crianças são objetos dessas famílias elas não são sujeitos de direito de voz dentro desses números familiares então nós temos que lembrar de como se dá essa construção dessas relações dentro desse contexto então assim a prática nossa do profissional psicólogo frente a um debate de violência sexual contra crianças e adolescentes é uma prática que nos convoca a muitos níveis de comprometimento que nos convoca a um compromisso com esse sujeito de muitos lugares eu acho que isso gera muita angústia para a gente falar enquanto profissional mas então queria fechar minha fala aqui dizendo que a gente precisa nesse esforço de se comprometer enquanto profissional no atendimento desse sujeito lembrar que a gente não pode se comprometer sozinho parte do nosso esforço de atendimento a essa criança e esse adolescente que foi vítima de violência é também convocar outros atores a atuar junto a esse sujeito para que a gente consiga fazer ou reinserir ou debater junto com a rede outras estratégias de ressignificar a violência e de restaurar parte dos direitos garantidos ou violados que estariam garantidos e que foram violados então acho que a atuação nossa de psicólogo frente a esses casos não é só o sujeito esse único que foi vitimado pela violência mas é também esse contexto dessa família como que a gente pensa uma atuação nesse contexto de família como que a gente pensa uma atuação de convocar os outros atores para atuar para que a gente possa de fato tecer uma rede de proteção a tal rede que a gente fala o tempo inteiro que eu falo que não existe ou fala que tem buraco ou fala que é inerciente mas nós somos ela nós somos a personificação dessa rede então parte da nossa atuação comprometida com esse sujeito é lembrar de convocar essa rede e de estar disponível a ser convocado a costurar essa rede quando nos chamam né então é um compromisso de muitos pontos como é o impacto dessa violência na vida desse sujeito é um impacto em muitos lugares a gente não consegue fazer uma uma atuação simples e direta né eu vou encerrar a fala por aqui e me colocar à disposição de vocês porque eu acho que esse é um tema que precisa nos convocar a uma reflexão constante nesse debate e aqui eu quero lembrar quem dá quem dá dia quem nomeia o dia que nos convoca a ação que é a série né assim o dia 18 de maio é um dia né em que foi escolhido em homenagem a essa a essa criança né então acho que toda a nossa fala toda a nossa atuação ela tem que se lembrar desse sujeito que é o seu destino que são as nossas crianças e nossos adolescentes e que eles precisam sim da nossa atuação para que a proteção de fato seja palpável na vida deles muito obrigada Bom gente esse tema é um tema que afeta todo mundo né a gente escuta né as pessoas falando e a gente fica pensando na prática né eu tô cheia de questões eu acho que a série toca num ponto e eu assim né como atuante há seis anos no CREAS e com né com estatística de atendimento altíssima de né de casos de abuso por ação sexual é fico pensando né a série toca nesse ponto assim da importância do nosso papel né do atendimento da família e em alguns momentos a gente lá no atendimento pensava quando chegavam esses casos nossa mas como que a gente vai atuar né com essa família considerando né que a violação inclusive já tá né que o CREAS no serviço do PAEF já atua em casos de violação de direito e nesse caso a violação né já não estava mais incorporada da situação mas com a prática a gente vai vendo o tanto que a gente contribui né o quanto que a família chega de muito perturbada né porque como a Célia aponta são vários níveis de complexidade que envolvem tanto o sujeito quanto a família né uma rede de direito né exige uma responsabilização inclusive criminal e tudo isso deixa a família muito afetada né eles chegam muito desorientados às vezes em busca pessoalmente dessa responsabilização e às vezes o que eles precisam mesmo é de serem escutados né longe do viés né da responsabilidade do crime mas de como que essa violação vai interpassar ali os vínculos da família né e como que as mudanças que aconteceram né na forma de olhar essa criança né às vezes na responsabilidade dela pelo ato porque a gente sabe que isso ainda parece muito né muitas vezes o abusador é o é uma pessoa da família né muitos a maioria dos casos são intrafamiliar então como que vai ser a dinâmica da família né passando aqui às vezes por um ponto que a gente passa pouco na política pública mas esse abusador também né a Cassandra traz aí um pouco dessa questão do histórico né de como que a gente repete às vezes uma violação e assim né esse abusador ele é pouco ouvido também nas políticas públicas eu acho que tem pouco espaço no direito também a convivência com o filho às vezes então são muitas questões que aparecem né eu acho que eu vou abrir agora para as perguntas considerações e eu acho que também né reflexões a partir disso para a gente poder interagir e poder aproveitar também dos palestrantes podem ficar à vontade tá gravando? tá ótimo tá ótimo boa noite queria parabenizar né primeiro CRP pelo tema acho que nessa semana especial como a psicologia tem a data do 18 de maio né que é muito forte né a luta de maio com o mel essa temática às vezes ela costuma ficar esquecida então acho que foi muito bacana ter trazido esse tema junto né aqui e aí eu queria eu achei muito bacana né queria parabenizar as duas palestrantes achei muito bacana e queria provocar no sentido do nome da mesa que é a ideia do diálogo né são as duas palestrantes falam de lugares muito diferentes e eu né eu sou me apresento eu sou eu sou psicóloga do SUS também e eu queria falar um pouco desse lugar né como é que a clínica né pode dialogar com as políticas públicas e como que a política pública pode dialogar com a clínica né a gente ouvindo um pouco os palestrantes fiquei pensando muito nessa nessa divisão que a gente faz entre o social né e o psíquico né o psicossocial e aí fiquei pensando também nos conteúdos que conteúdos né fiquei interessada em ler e acho que a gente tem que divulgar mais a produção né que a universidade tem feito pra ajudar a pensar na política pública porque nem sempre a gente também trata desses conteúdos dessa subjetividade eu acho que na política pública isso tem que ter lugar não é clínica não é psicanálise mas tem que ter lugar dessa subjetividade e ao mesmo tempo também como que essas questões sociais entram lá dentro do atendimento individual que é feito dentro da universidade né então assim como que esse tratamento pode também reverberar num movimento que é social sei lá de interrupção desse fenômeno enfim eu tô querendo provocar no diálogo né que é o que acho que nos interessa aqui né e é super necessário tanto num lugar quanto no outro Oi eu que queria completar eu como interesso muito psicologia eu não tenho chance de atuar porque quando você atua você fica fechado na sua área como eu não tenho uma fonte de renda por fora e eu não preciso ficar fechado em uma área de atuação eu praticamente olho todas então essa aqui eu tenho eu tô vendo ligações além das que a Débora falou o interesse que eu tenha um ser que eu cheguei atrasado, é a escola qual classe social que é a cação do estudo, porque eu tenho visto que a psicologia se liga muito nas classes baixas, mas não quer ser que a classe alta vive pior ainda do que a classe alta e baixa. Eu sei que eu já convivi com a gente classe alta. É pior do que a favela, é pai estruturando filha, pai tendo filho com filho, é irmão estruturando irmão, não tem diferença nenhuma. E essa história, ela não vem de hoje. Ela vem até a Europa dos séculos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bibliografia sobre isso existe as toneladas. A história de ter que lidar com isso. A história, esses séculos todos, tem que ter diante, porque nada mudou nesses séculos todos. Vocês estão falando aqui hoje? Acontece desde que o mundo é mundo. Jesus Cristo teve que passar por um acontecido. Então, o que aconteceu que nós até hoje não aprendemos nada? Séculos e séculos e séculos a gente repetindo o mesmo teatro em Fajuto. O que me incomoda é isso. Por que a gente continua repetindo coisas que já devia ter se desenvolvido 10 mil anos atrás? Por que a gente não evolui? 10 mil anos e a gente não evoluiu. Eu acho isso muito estranho. Isso me toca. Então, acho que esse estudo histórico... Eu sou o Reixão. Eu sou Reixão. Então, desculpa, eu não sou Reixão. Eu gosto muito do Reixão. Então, assim, eu me pergunto muito sobre essa violência sexual no resultado da tal miséria sexual que ele falava. Porque se você casa com uma pessoa que você não ama, se você vive com um trabalho que você odeia, com pessoas que você, com o tempo, aprende a odiar, como é que você vai cuidar bem dos seus filhos? Sabe? Como é que você vai dizer, bom, pai, você chega em casa estressado, cansado, apanhou, foi humilhado pelo patrão, foi gozado pelos colegas? Como é que você chega em casa cheio de carinho para dar para o filho? Não tem jeito. As mulheres não sentiam isso quando elas ficavam dentro de casa? Agora que elas saíram para a área de trabalho, elas estão vendo o que é a vida do homem. É humilhação o tempo todo, é preissão o tempo todo. Sabe? O capitalismo é isso, é a exploração do rico sobre o pobre. Agora, a vida do rico não é nem um pouquinho melhor do que a do pobre que ele explora. Isso tem que ser levado em conta. A questão que não é uma pressão geracional que vocês falaram, é uma estrutura social que se mantém há séculos. Não existe uma pressão de uma geração sobre a outra, uma estrutura social que se mantém. É isso que eu quero dizer. Toda educação é uma agressão. Porque você tem que fazer crianças assumir os valores da classe social dela. Nem que seja na pancada. E normalmente é na pancada. Ou seja, você pobre fica com a classe média. Você aprende apanhando os pais. Depois você vai para a igreja do pai, você assusta, você vai para a escola, seus professores te assustam. Sabe? Não é um problema de pai, mas é um problema de estrutura social. Nós somos um homem louco. A gente está, sei lá, querendo o que a gente quer conquistar. E a gente está repetindo o processo de milhões de anos. Você tem que caber no seu papel. Não interessa quem você é, não interessa que habilidade você tenha. Se você gosta de rir, você tem que aprender a ser sério. Se você gosta de ser sério, você tem que aprender a rir. Você só não pode ser você. Você tem que ser a sua classe que você é à espera de você. Sabe isso que eu estava curioso. Como se lida com isso? Porque quando você está fazendo terapia em uma pessoa, você está dando, é um outro exemplo de poder para ela. O terapeuta tem poder sobre a pessoa. A diferença do terapeuta para o pai abusador, é que o pai abusador tem muito mais tempo para abusar da criança do que o terapeuta tem que acatar da criança. Então, o poder é o mesmo. Mas o tempo que esse poder é usado é diferente. Olá, boa noite. Eu queria voltar para a fala da doutora Cassandra, que a criança devolve ao agressor o que a senhora falou antes, que assustou mais a senhora. Eu queria só entender essa parte onde a criança abusada se identifica com o agressor. A minha pergunta é essa identificação com o agressor acontece depois que a criança vamos dizer de 5 a 15 anos foi abusada e é tratada psicologicamente ou essa identificação acontece depois de uma forma que a criança vira o agressor depois de uma outra vítima. Se essa agressão, essa identificação, essa empatia acontece com o agressor que agrediu ou que no processo depois se isso é transferido para uma outra vítima. Essa é a minha pergunta e eu teria depois algo a falar mais. Boa noite, meu nome é Samuel, sou psicólogo também e atuo há alguns anos com essa temática. E a pergunta, quero ser um pouco mais objetivo, envolve tanto o processo de formação na academia, do profissional, da psicologia ou da assistência social como um todo, que lido diretamente com a população e também na prática de políticas públicas, o desenvolvimento de políticas públicas. É porque me parece que há ainda uma negligência muito grande, tanto no processo de formação do psicólogo dentro dessa temática, já conversei com dezenas, talvez centenas de psicólogos que nunca ouviram falar ou que não tiveram na sua formação alguma matéria ou algum professor que tivesse alguma experiência dentro desse tipo de atendimento e a gente percebe que aos montes isso aparece dentro do consultório, ora, a criança que é levada pelos pais, ora, as consequências do abuso infantil na vida do adulto, se transformando em depressão, em ansiedade, uma série de transformos que são aparentes na vida do adulto devido a esse traumatismo não tratado. E também na prática das políticas públicas, por que é tão difícil essa informação ela chegar para as pessoas que precisam serem orientadas ou serem de alguma maneira elevadas primeiro a praticar a denúncia do abuso, como também entender como funciona esse aparato público para buscar a solução para o seu problema, seja ele encaminhamento judiciário, seja ele mesmo até chegar ao tratamento mesmo para que a gente diminua, inclusive, a multiplicação de abusadores como a gente está vendo hoje, pesquisas que apontam que a criança que é abusada tem um índice aí, eu já ouvi dizer, talvez a Cassandra tenha esse dado mais detalhado, que um a cada oito meninos que são abusados se tornam abusadores, talvez essa projeção seja até um pouco diferente, mas é entender isso, o processo de negligência muitas vezes dá a formação do profissional e também a dificuldade de chegar a essa informação para as pessoas que precisam dessa atenção dentro da sociedade, da comunidade como um todo. ordem alfabética? Acho que eu vou começar de baixo para cima das perguntas da última que foi feita. Bom, eu vou começar dizendo para o colega que gosta de Reich, que eu concordo com você, que é uma questão de estrutura social. agora, o fato é que eu acho que para a gente chegar a essa condição de fazer uma alteração na estrutura social, nós temos que primeiro gastar algumas décadas para um diálogo que ainda não existe, que é o diálogo entre a política pública e os métodos de tratamento do psicoterápulo, que ainda não existe. Ano passado, nós demos um curso, como é que chamava, Bernardo? Diálogos... Diálogos entre a clínica psicanalítica e as políticas públicas. E as políticas públicas, né? O nome é lindíssimo, né? Nós achávamos que a gente ia conseguir dar, né? Chegou no dia das aulas e a gente levou um pessoal super legal que trabalha com políticas públicas, né? Mas a coisa foi andando, andando, e a turma apertando a gente, apertando, apertando, e a gente não conseguindo desenhar como é que se trata esse diálogo, né? Aí eu falei com as mulheres, eu falei, olha, vamos assumir e vamos assumir que a aula é sobre a falta de diálogo entre as políticas públicas, né? E as técnicas psicoterálicas. Isso deu uma certa aliviada porque era o que todos os alunos, acho que não tem ninguém aqui que estava lá, não. E todos os alunos pensavam exatamente isso, a gente não consegue enxergar. Quer dizer, a gente vê, nós fizemos a UFG, né? O laboratório da UFG, há uns três anos, quatro anos atrás, nós fizemos uma intervenção em Ouro Preto que foi muito bacana. Porque aqui, como a cidade é muito grande, a gente não consegue esse diálogo. Aí eu tive uma ideia, eu falei, vamos fazer uma proposta de um projeto em Ouro Preto. Ouro Preto é pequenininho e tudo vai ser mais fácil, isso está na sua minha cabeça, né? Tudo vai ser mais fácil porque a gente chama o pessoal todo da rede para dialogar e aí nós vamos tentar ver se existe ou não a possibilidade de um diálogo. Como foi a nossa... Foi um trabalho muito bacana que eu coordenei junto com a professora Isabel Freire de Passos. Nós fizemos um trabalho de formação cruzada, hoje no final da intervenção foi interessante, eu não conhecia esse trabalho que é uma técnica canadense que Isabel estuda e ficou um tempo no Canadá para ele. Mas muito interessante, no final das contas você tinha que trocar de lugar com alguém da rede, né? Então se o psicólogo ia para o lugar do assistente social, o assistente social ia para o lugar do advogado, o advogado ia para o lugar do promotor, o doente, um dia ou dois. para você entender qual que era a função do colega. Foi muito interessante, né? Esse trabalho está publicado, levou, nós gastamos uns dois anos mais ou menos, foi um edital que a gente ganhou para executar esse trabalho e abriram parcerias interessantes. Mas a partir disso, eu comecei a ver que vão ser décadas para a gente conseguir chegar nesse ponto, né? Então, a proposta da psicanálise é uma proposta modesta e ao mesmo tempo usada, né? Porque a gente pretende a partir da singularidade de cada caso, né? Extrair a possibilidade de um funcionamento universal. isso é simples e é complexo. Né? Então, é um grande desafio mesmo, né? Então, quando o Samuel, né, Samuel, né, falava, perguntava para a gente como é que se dá a formação na academia, eu tentei mostrar para vocês que a academia tenta. Nós lutamos com muita dificuldade, com falta de vergonha, né? O tempo todo, o Carlos está com 15 anos, 15 anos pedindo esbolas, né? Às vezes, a gente vai pedir e as pessoas falam assim, professora, o que a senhora precisa? Não precisa contar nada do projeto. Como é que é? Não quero ouvir esse assunto. Outras vezes, né, a gente concorre com editais e não levamos, né? Outras vezes, várias vezes, já ganhamos vários editais, editais de pesquisa, editais de intervenção, políticas públicas, como esse que eu acabei de citar, de outro leto, editais para pagar técnicos, para bolsas para técnicos, mas, de repente, a coisa toda é desmantelada. Vocês sabem disso muito bem, né? A gente fica sobrecarregado anos, uns três, quatro, três anos atrás, mais ou menos, né, Cera? Acho que foram umas quatro ou cinco instituições que faziam intervenções como a nossa fechavam da noite por dia. Então, a gente recebia, assim, dez casos, pode ter dez crianças precisando de analista para, de terapeuta para amanhã. Não tem jeito, não tem jeito. A equipe do técnico educado é pequena. Eu trabalho, em média, com 15 profissionais distribuídos entre doutores, mestres, psicólogos e estudantes. Sempre tem os estudantes, toda a equipe educada, é só para uma enfermigia, né? A gente, por uma questão de ver com o empregatício, a gente não trabalha com estudantes e profissionais de outras instituições, né? Então, o que que acontece? Quando você diz, Samuel, você pergunta assim, né? O que que a gente faz? A gente tem tentado fazer e já fizemos muito, como vocês viram, né? Nesses 15 anos, a gente já fez muita coisa, nós dialogamos direto, você sabe muito bem disso, toda vez que a gente é chamado para conversar, ou eu vou, ou eu solicito um dos técnicos para ir dialogar, né? E nós enfrentamos o problema de capo a rabo que é o problema do patriarcado, que atravessa os projetos sociais da maneira mais esdrúxula que vocês imaginarem, né? Então, eu recebo, às vezes, intimações de juízes, né? Ou da promotoria que diz assim, atenta-se essa criança em psicoterapia. não quer saber se a criança tem demanda, se a família vai apoiar, se a criança tem que fazer terapia e pós-pinal. Pois é, exatamente. E muitas vezes a gente é intimado também para dar notícia, dar conta de um caso que foi encaminhado por um promotor ou um juiz e que nunca apareceu. E que eles querem saber por que que nunca apareceu. Nunca chegou, ele foi encaminhado a pergunta, chegou. Então, isso daí também acontece demais. Agora, essa questão quando você fala de cada oito crianças, né? Uma questão estatística, as nossas estatísticas são completamente furadas. Completamente furadas. Pelo seguinte, porque há uma subnotificação. Estou falando de oito em cada dez. Não. Não, Não, não estou falando de oito em cada dez. Outra palestra que eu vi, era oitenta por cento. Gente, as estatísticas do caso de violência sexual, tirando as estatísticas estimadas de violência, tipo assim, qual a porcentagem da população brasileira que sofre violência? Porque esses setem dados do atendimento, as outras estatísticas são inferências, é muito difícil da gente, eu nunca vi a base de dados dela, não sei se a Cassandra lá na universidade já chegou a ter isso, qual que é a base de dados dessa informação? Eu acho que mais confiável a gente pegar a base de dados do SINAM, que é o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que vai dizer que a incidência de casos de violência sexual hoje no atendimento à saúde é assim, de 30% da população brasileira, entendeu? O que é isso? Qual que é esse dado? Quanto é o número de casos de crianças, adolescentes, o número de casos atendidos que foram notificados com violência sexual que você dividir sobre a população brasileira e aí a saúde te dá um dado de prevalência da violência, né? Então, assim, talvez esse seja o dado mais confiável. Agora, os outros que dizem assim, estima-se que, estima-se que uma em cada dez orações é notificada. Você faz isso com base em outras análises, né? Você faz um comparativo, mas eu nunca vi de fato qual que é a base de dados. Eu não sei que você vai o YouTube, mas que a gente use, assim, pensando razoabilidade do seu argumento, o que a gente tem hoje quer dizer assim, hoje, aproximadamente 20% das crianças e adolescentes brasileiros foram vítimas de violência. Isso aí você tem dados de atendimento, né? 20% da população brasileira foi vítima de violência. É muito alto, muito alto. E é um problema que não tem quase, as outras estimativas eu realmente não conheço o que que tem para o trânsito, que metodologia, como é que fizeram isso. Desculpa, Cassandra. Não é que eu não lembro da palestra mas eu falava, eu tinha gravado no YouTube em algum lugar. Cassandra, você não respondeu que tipo de classe social vocês estão atendendo. Ah, não sei. Doutora, que está ligando? No Gavas, a gente predominantemente atende a mesma clientela da clínica social da Fafish. Deixa eu ter o perfil modo predominante de população carente, algumas classes média baixa, tá? De um modo geral. Mas esse problema está em todas as camadas. A gente tem um livro publicado da, como é que ela chama? Pisar? Isabel Pisar? Numa clínica. O incesto, me ajuda a lembrar o nome, gente, acho que é Isabel Pisar. É uma clínica psicanalítica e Valema. Procura aí, Bernardo, por favor, o nome do livro para a gente passar. Então, a gente vê ali, né, assim, capítulos e capítulos escritos a partir da violência sexual em classe média alta, né? Então, a gente tem esse exemplo aí, né? Agora, eu queria contar para vocês que muitas vezes quando eu fiz a escolha por ouro preto, né, eu fiz assim, junto com a concordância da equipe, eu pensei que seria mais fácil, mas chegou lá pelas tantas, a gente se assustou demais, porque os técnicos começaram a trazer para a gente uma realidade que a gente desconhecia. No entorno de ouro preto, existem, de três a quatro comunidades onde é oficialmente o pai que faz a iniciação sexual das crianças. A gente não estava preparado para isso, né, como é que chama, como é que faz uma intervenção nesse local, né? Nesse primeiro livro nosso, a gente tem um capítulo intitulado inscesto, o último tabu, que é da Ana Lúcia Modesto, né, professora da antropologia, do tratamento de antropologia, porque a impressão que nós temos, né, é de que o inscesto foi um tabu, do inscesto acabou. se a gente olha o noticiário, não é não? Você vai ver, tem dia que, teve um dia que eu contei, assim, nessas coisas que a gente vê no celular, dezoito chamadinhas que tinham naquele G1, todas eram sobre estupro, mas você já repararam isso daí? Você vai contabilizando, é uma atrás da outra, uma atrás da outra, gente, quem que eu fui estuprado? Tá mais fácil contar quem eu fui, né, tá dando menos trabalho, porque é uma coisa, assim, é impressionante. Então, essa questão do patrificado, né, nós estamos sofrendo as consequências em todas as pontas de intervenção, tanto nas intervenções na rede pública, quanto nas intervenções que grupos específicos de assistentes sociais tentam fazer, quanto os psicólogos, nós estamos encharcados dessa problemática. Agora, como a gente vai sair disso, eu não sei. Eu queria dizer que não é matriarcado, o matriarcado também permitia muito disso, alguns tipos de matriarcado são piores ainda. Sim. Então, assim, não é uma coisa de paterfamília só que existe, sabe? De que maneira você poderia contar para a gente que o matriarcado tem feito? Vamos ver, século XVII, Europa, celtas, sacerdotisas que sacrificavam os maridos, porque elas só podiam ter três maridos, quando elas cansavam de uma, elas sacrificavam para o Deus e casavam com o mais novo. Era uma coisa que aconteceram isso. Mulheres romanas. Assiste Espartacos. Eles fizeram uma versão nova, fenomenal, quase real. Estão perfeitos. Vamos assistir, então. Mais alguma coisa? Ah, é a sua pergunta. Eu não sei se eu entendi bem, você estava me perguntando sobre a questão da identificação com o avessor, se ocorre antes ou depois do quê? Não, se a identificação com o agressor, a criança, se identifica no momento que ela é tratada, depois que a agressão aconteceu, ou muito depois que ela, vamos dizer, passou essa agressão que ela sofreu para uma outra vítima. Ah, tá. Não, antes. Então, o que que acontece? A primeira infância, ela é completamente sim, o psiquismo de uma criança. Quando a gente fala primeira infância, de 10 a 7 anos, funciona de um modo completamente sim, dito. Então, o que que acontece? O tipo de abuso sexual que geralmente é mais nocivo para uma criança é quando o abusador é também o ser amado. Então, o que que acontece? A criança, para que ela possa preservar o amor que ela sente pelo abusador, o que que ela faz? Ela cliva mais ainda o psiquismo dela, separando as experiências boas e transformando essas experiências boas em experiências perfeitas e idealizadas e, por outro lado, as experiências más, transformando essas experiências más e super executórias. A gente vê isso nos desenhos animados, nos filmes, ao super bom, 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 e super mal, 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 mal. A gente vê isso também na política nacional. Nós adoramos fazer uma subdivisão entre os bons e os maus. Então, assim, o que que acontece? a criança, a criança, para preservar o que ela sente pelo abusador, principalmente quando ele é uma pessoa muito querida e muito próxima da criança, ela vai clivando o psiquismo cada vez mais, até que chega um momento em que, já tendo vivido o processo de múltiplas violências, ela chega um determinado momento em que ela, para que esse eu não se fragmente, o que que ela faz? Ela tenta encapsular as duas metades e tenta, até certo ponto, vivenciar a situação sob a ótica do agressor. É nesse momento que acontece a identificação com o agressor. Então, diante do psicólogo, ela não se mostra perturbada. Se ela não se mostra perturbada, bom, depende do que você chama de perturbada. Porque assim, ela não se mostra perturbada. Ah, tá. Porque assim, espaço de terapia, espaço de análise, espaço de loucura, né? Pra gente manifestar o nosso lado louco, né? Ou saudável, dependendo do ponto de vista. Ou saudável, né? Ou o melhor deles, né? Mas é lugar de você ficar completamente à vontade. O que eu tava dizendo pra vocês é que nem sempre é muito fácil a gente conseguir acessar essa perturbação da transformação do adolescente. Porque às vezes ela pode estar sob esse manto que o Félix descreve. da apatia, da... Quer dizer, um dos maiores indicadores que eu acho, né? A gente pode discutir isso daí, de que a criança sofreu uma agressão sexual é a apatia e a paralisação do seu mundo fantasmático. Ou seja, a paralisação da sua capacidade de fantasiar e de brincar. Esses são dois indicadores imbatíveis. O que não quer dizer que toda criança que para de fantasiar e de brincar foi abusada. Ela pode estar passando por algum outro processo psíquico depressivo. Ok? Não necessariamente quer dizer. Eu não sei se eu te respondi ou um pouco mais claro. Obrigada, passando. Passa pra segue. Agora, a gente tem algumas perguntas também de vocês. O que vão fazer se tem que fazer nas considerações? Acho que essa coisa do diálogo que você convoca, eu acho que, ainda que a Carstenza fale assim, nós vamos demorar muito tempo para que a gente consiga efetivar isso no nível ótimo. Mas eu acho que aí nessa hora eu vou ter um tom um pouco discordante. que eu acho que nessa hora a gente caminha para isso. E aí até pensar nessa coisa dos números, dos dados, das informações, acho que a gente tem que pensar que a gente tem hoje um aumento desses casos. É isso, isso vem chegando, a gente vem se deparando, isso para mim diz, não é de um aumento bruto dos casos, isso para mim diz de uma abertura, de uma forma com que a gente está conduzindo uma discussão dentro da sociedade de que isso que sempre existiu e era ponto acabado, é fato, hoje nos causa horror. E se hoje nos causa horror, é porque a gente se identifica com esse sujeito de uma outra forma, é porque a gente reconhece esse sujeito criança e adolescente de uma outra forma que a gente não reconhecia há 30 anos atrás. eu estou dizendo isso por quê? Porque antes a gente, se esses casos não chegavam, não acho que é porque eles apareceram agora, é porque agora a gente consegue identificar que isso é um problema. Não é caso de educação dos filhos, Não, não acho. Antigamente eram 10, 11 filhos. Não, e eu não acho que é por causa, eu acho que é porque isso hoje passa a ser um problema. Antes a gente, essa discussão, e na violência sexual é uma discussão que faz muito, porque, por exemplo, se a gente fizer uma discussão parecida, que seria a discussão da gravidez na adolescência, esse sim um indicador que não mexe muito. As taxas de gravidez na adolescência não mexem muito. O que que acontece hoje? Há uma redução da idade mínima. Você tem crianças cada vez mais novas entrando nas estatísticas de gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência é um fenômeno na nossa sociedade, não é isso que a gente está dizendo? Minha avó, se casou muito nova. A minha bisavó esperou menstruar para ter casado. E era isso. Não é porque antes... Porque você tinha uma construção da sociedade que era do jeito que essa construção foi mudando e hoje a gente não olha para a gravidez na adolescência da mesma forma com que a gente olhava há 50 anos atrás. Como não olha para os casamentos infantis da mesma forma. Ainda que eles existam no Brasil. Em número muito maior do que a gente imagina. o Brasil é ainda um país onde os casamentos infantis por encomenda existem. Não é? Assim... A gente nem precisa ir tão longe. Você acabou de citar o exemplo de ouro preto. Quando estou falando exatamente do casamento infantil nós estamos falando da iniciação sexual das crianças e dos adolescentes. Das crianças especificamente. Então, essa mudança que a gente vai fazer nesse tensionamento que a gente vai fazer diz dessa forma como a gente vai reposicionar o sujeito para a nossa discussão. Porque a gente vai reentender o que é dignidade, quem são os sujeitos que entram junto com a gente no conceito que tem também direito à dignidade. Essa é uma discussão muito grande da área dos direitos humanos. Quem tem direito é direitos. Essa é uma discussão atual também. Quem tem direito é ter direito. Então, eu acho que isso é uma forma como vai se portar. Eu acho que o diálogo nosso, o aumento dos dados, essa coisa do acesso à informação vem um pouco porque eu acho que a gente vem tensionando mesmo isso. Agora, acho que o diálogo ele vai se propiciando de muitas formas eu vejo. Muitas e diferentes. tem um pouco que é do profissional, da escolha que o profissional faz e aí pensar na política pública. Esse profissional está lá dentro da política pública e como que ele faz uma escolha de entender qual que é a linha teórica que orienta a prática dele, qual que é o espaço de atualização teórica que essa política pública, que esse lugar de trabalho disponibiliza para ele. Isso aí abre um canal de diálogo. Agora, a formação do profissional, que foi a outra pergunta, Fê, aí eu vou fazer um recorte e dizer assim, esse vácuo não é específico da violência sexual. Há um vácuo no debate da formação da área da criança e do adolescente. Eu comecei a trabalhar com esse tempo há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos a gente vem discutindo que não há nas grades curriculares das diversas profissões que trabalham na política pública da criança e do adolescente, matérias relativas à criança e do adolescente. Possivelmente, se a gente estivesse aqui discutindo, quer ver um outro que também não vai ter, se a gente estivesse aqui discutindo uma pauta relativa à identidade gênera, a gente possivelmente escutaria a mesma coisa. Não há formação que não disfarça, que tangencia na política pública a questão da identidade gênera, da diversidade sexual. Então, não é específico, não estou falando que isso é bom, né, gente? Estou sinalizando que não é exatamente a violência sexual, mas eu vejo que isso é uma questão da política da criança e do adolescente, do entendimento de o que é esse sujeito criança e do adolescente, como que esse sujeito criança e do adolescente entra na nossa prática de profissional, psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, eu acho que isso é um ponto. E a discussão da informação da população, eu acho que esse é um trabalho que ele vem na consolidação dos sistemas de política pública. E aí, gente, vamos lembrar, né, a gente tem uma Constituição que acabou de fazer 30 anos, a gente está falando de um sistema de política pública, de um entendimento de o que é direitos e garantias mínimas para o cidadão de 30 anos. nós estamos falando de sistemas de política pública de 25 anos, né, assim, o estatuto, o estatuto da criança e do adolescente é talvez a legislação mais antiga. O SUS vem depois do estatuto, o SUAS, a LOAS, a lei orgânica da assistência social vem depois, né, assim. Então, essas, e aí as políticas de direitos humanos, porque os canais de denúncia, eles são organizados na política pública pelo viés da política pública de direitos humanos, não pela política pública específica. Você não tem um canal de denúncia para a violência sexual de crianças e adolescentes. Você tem um canal de denúncia de violação e está no eixo da política de direitos humanos. Não queria contar para nós, mas nesse cenário que a gente está vendo, a gente sabe quais serão as primeiras políticas a serem fragilizadas, né, assim, não é nesse tempo nenhum que essa vai ser um, já vem sendo uma política fragilizada nesse sentido. Mas, eu diria que a gente tem nenhum histórico mesmo de fortalecimento desse debate, de chegar à política pública no acesso do cidadão, de fazer com que o cidadão entenda que essa política é direito dele e que ele tem canais de denúncia. No caso específico da política da criança e do adolescente, os conselheiros tutelares foram uma opção feita também para aproximar a política pública do cidadão, né, o conselho está lá dentro da comunidade, eleito pela comunidade, é perfeito? Não. Toda a sua população, você chega a qualquer lugar, todo mundo conhece os canais de denúncia? Não. Mas acho que a gente tem, vem num crescente mesmo da divulgação dele. Agora, é um trabalho contínuo, porque o fortalecimento das instituições, ele vai se dando nesse contínuo, o diálogo vai se dando nesse contínuo, né, assim, atenção para fazer uma formação de grupo profissional cada vez mais próximo dessa demanda desses diferentes campos de atuação, também vai se dando nesse contínuo. O currículo da Universidade Federal, que eu estudei, já não é mais o currículo que está disponível hoje para a formação dos alunos. Né, assim, então, a gente vai tensionando, né, assim, acho que a gente vai tensionando essas pequenas mudanças da prática. A gente ter uma psicologia em fogo para poder fazer essa discussão é um ponto também de tensão. Significa que a gente está no melhor dos mundos? Não. Mas a gente precisa reconhecer os avanços que a gente tem na construção da política pública, na construção do conhecimento frente a isso, no envolvimento dos profissionais com essas temáticas, no fortalecimento do debate da necessidade da ação articulada, assim, isso hoje é muito mais presente do que foi. Hoje, a gente vê um profissional sair do seu lugar de saber, né, assim, falar assim, ó, o meu saber de médico não vai dar conta dessa família aqui, por favor, chama o assistente social lá e manda ela ler. Ainda é assim, né, manda levar a família para lá para poder resolver o problema. Mas, de qualquer forma, você já reconhece que para determinar os fenômetros, se a gente não convocar os outros atores, não convocar os outros saberes para, junto da nossa prática de atuação, a gente vai se ver muito frustrado mesmo nesse lugar. Então, eu entendo que a gente está nesse, que a gente, a gente, enquanto profissional, o tempo inteiro deve atuar nessa perspectiva da mudança. O que a senhora fala, eu ia ter para a psicanálise, ela tem, ao mesmo tempo, assim, uma prática que é muito singular e ao mesmo tempo muito inovadora, eu acho que a prática de todos nós o tempo inteiro é assim. Porque a nossa prática o tempo inteiro tensiona, convoca um outro numa outra ação. Então, se eu atendo uma pessoa e ela nunca ouviu falar de um canal de denúncia, eu passo essa informação, eu ressoo outras coisas, quando a minha prática de atuação é uma prática comprometida com o sujeito. então a gente enquanto profissional está sempre ressoando para frente essas demandas todas. E a gente tem que ter consciência disso e saber o valor que tem isso tanto para nós enquanto profissionais quanto para esses sujeitos e o serviço que a gente atua dentro dele. Só reforço o que a Sérgio fala que eu achei muito interessante a palavra que você colocou o nosso compromisso enquanto profissional é bom ser humano e indivíduo também de se colocar uma da noite para sempre prestes a ajudar as pessoas. Porque nesse contexto de fato as faculdades hoje as instituições elas se minimam a algumas semáticas em alguns contextos e ficam algumas coisas que eu acho que vai ser um processo de construção é a nossa participação eu acho que é um trabalho de formidinha de estar fazendo essas discussões acerca de esses temas que não são tão discutidos. Quando eu fui fazer mesmo no OVCC eu falei sobre o Incomprézio infantil e a Panula até me ajudou demais porque eu tive muita dificuldade com referência para poder falar sobre o tema. Era um tema que eu tinha muita curiosidade de falar e que eu tive muita dificuldade mesmo de achar a referência sobre o assunto e aí quando eu percebi que tem tantos outros temas que não são discutidos às vezes as pessoas a banca inclusive não sabia de que se tratava o tema então foi isso uma oportunidade que eu vi de passar para outras pessoas temas que eu imagino que devem aparecer muito sobre Incomprézio no atendimento social e que é pouco falado é pouco discutido e eu acho que é um papel nosso além da partir além da clínica mesmo para assuntos que precisam ser discutidos a partir da gente trazer esses temas o psicologia em foco é uma porta de entrada para essas discussões mas eu acho que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia trazer esses temáticos para o dia a dia deixa eu só é porque tem duas perguntas o pessoal está dispersando também que o horário já está grande eu quero só dizer para vocês que como esse é um evento que é toda quarta-feira os próximos eventos só para poder já deixar o convite dia 8 de maio a temática de ser os desafios da saúde coletiva em tempos de ódio no dia 15 de maio os múltiplos efeitos da LGTI fobia aspectos psicológicos e jurídicos da violência contra a população LGBTI que é na próxima semana e na próxima as novas políticas no campo de saúde mental e as velhas soluções para o sofrimento do mal eu como trabalhadora do CREAS eu acho que quando a Débora traz também essa questão do diálogo para mim é uma coisa que fica muito forte depois que eu vou para a política pública eu sempre atuei dentro da rede assistencial dos ruas não tenho muito tempo de formação mas toda a minha trajetória tem esse campo mas quando eu fui para a política pública em específico da assistência social que eu acho que é um lugar para um diálogo eu acho que é um lugar também assim que quando você trata assim ah eu estou dizendo da prefeitura o diálogo fica mais facilitado pelo menos eu senti isso um pouco na minha prática e esse diálogo inclusive com a própria clínica quando ela está dentro do SUS dentro da política pública ela fica muito mais facilitada então assim quando a gente pode promover diálogos isso contribui muito para tanto a nossa formação que vocês estão contando aqui o tempo todo considerando que a formação do psicólogo é uma formação muito ampla e tem diversas formas de educação que são inclusive muito diferentes dependendo da onde você está atuando então não estou desconsiderando o que você traz de semana porque a educação traz também os currículos eles vão se modificando cada vez que passa mas eu acho também que no nosso caso de escolha profissional a gente tem um compromisso que ele é muito particular também de tração um pouco uma formação não que a gente não possa também dependendo de onde a gente está também se ir para outra área mas a gente vai construir um pouco essa proposta em vários espaços formativos sejam eles dentro da academia sejam eles também diálogos profissionais nesses espaços que a psicologia que vocês apontam também mais uma vez eu quero evidenciar aqui as comissões do UCMP que são temáticas e que também são espaços de formação a gente percebe aqui acho que é muito interessante apontar que vem psicólogos porque como a gente é da região metropolitana eu não vou saber falar quais cidades são mas são várias cidades que se reúnem aqui que tem aqui como polo central para essa discussão então sai gente às vezes viaja algumas horas para poder vir aqui trazer uma angústia uma reflexão é claro que a pessoa não consegue vir sempre mas também são espaços em que a gente refletir a respeito de uma temática da política pública enfim a gente também vai construindo ideias e também são espaços de formação que eu acho que é importante demais e eu acho que essa questão também dá responsabilidade política do profissional que é escasseira a ponto também da gente o tempo todo estar fazendo uma coisa acontecer dizendo orientando as famílias eu disse aqui que na minha experiência às vezes as famílias precisam somente de uma orientação às vezes uma orientação que para a gente é tão prática e que chega porque é um tema que traz muito preconceito ainda é uma coisa que está ali dentro da família que está em um ambiente que é muito particular e que às vezes não pode ser dito porque o violador faz parte daquele núcleo às vezes as pessoas têm medo então acho que a nossa responsabilidade também é essa poder tirar um pouco esse lugar do medo do preconceito principalmente quando a gente não está diretamente dentro do fenômeno porque se você é política porque na nossa tem que dar uma resposta às vezes que ela é mais mais burocrática vamos colocar assim que às vezes nem é o caminho que você quer dar mas você não concorda mas você precisa mas em relação a essa questão mesmo da orientação de dizer qual é a função dos órgãos de defesa de direito de ouvir eu acho que é bem interessante eu vou ler as perguntas do Facebook e deixo ela finalizar para a gente poder também fechar aqui que o tempo já está bem avançado então a Ana Paula ela pergunta o psicólogo atua como articulador nesses casos direcionado para os sistemas cabíveis cabe a ele também atuação direta usando ferramentas para auxiliar na ressignificação e saúde mental da criança violentada e do Sérgio Cirilo ele pergunta no acompanhamento da criança vítima do abuso recorre também a família no entendimento de todo o processo mesmo sabendo que um dos responsáveis foi colivente com a situação qual o tipo de intervenção bem complexas as perguntas mas vamos tentar aqui ser breve para a gente poder responder deixa eu passar para a nossa você descobriu o nome da mulher que escreveu tal livro graça pisar graça pisar a violência silenciosa no incêndio a violência graça o que graça pisar pisar mesmo p-i-z-a uma dúvida sobre a notificação quando que a notificação deve vir do psicólogo pensando na clínica particular que você comentou parece que o Carlos no projeto você atende crianças que já estão no anticorrup e parece que já passaram para esse processo de notificação eu queria saber então nesse caso provavelmente eu entendi que não parte de você da sua notificação eu queria saber quando que parte do psicólogo as notificações eu denuncio nós temos um problema sério com relação a notificação que é a cinturidade nós temos que fazer a notificação agora aqui no Brasil a criança é que tem que produzir a prova que ela foi abusada então esse é um outro fator que a gente tem que tomar cuidado eu às vezes penso assim a gente que vai vendo tudo que é tipo de caso eu acho que o primeiro problema que eu vejo na questão da notificação é porque eu acho assim que na verdade o psicólogo clínico ele leva um bom tempo para ter os indícios de que houve um abuso quando eu falo um bom tempo é só depois que a criança ou o adolescente com vínculo transferencial muito forte bem estabelecido como psicólogo é que esse indiciário aparece eu costumo orientar aos meus supervisionados que quando isso acontece eles devem procurar um técnico do CRP para receber uma orientação de como deve ser feita essa notificação agora nós temos que avaliar uma série de coisas uma coisa que eu acho e quando falo sempre provoca um certo repúdio mas que é verdade é que existem implantações de falsas memórias existe manipulação da criança eu gosto de uma intervenção que a gente faça e que a gente tenha o maior tempo possível sem a interferência do advogado ou dos advogados até que a gente tenha fortalecido qual que é a nossa opinião sobre aquilo ali o sistema parecido por exemplo com o que parece ser o de Cuba onde que seria o ideal diante de uma suspeita de abuso sexual uma equipe de técnicos é convocada para trabalhar e quando aquela equipe já tem o laudo aí a equipe tomará as providências de notificação e vai depor e vai provar porque que chegou àquela conclusão aqui no Brasil é o sábado do outono porque muitas vezes aquilo que aconteceu e aí é uma ideia interessante que a gente pode ver que dependendo da fixação que a mãe ou o pai tem em determinadas fases da organização da libido muitas vezes eles induzem a criança a ter uma fala e digo assim costumo e é muito interessante acontecer isso quando um casal está bem não há suspeita de abuso sexual mas o casal está separando um deles arrumando um namorado ou uma namorada o abuso sexual acontece no dia seguinte que se sabe então se você vai postar a foto sua no facebook com o seu namorado no dia seguinte né ou esse ou esse namorado está abusando do seu filho então tem algumas histórias que a gente tem que ouvir com muito detalhamento para você saber como que você vai entender porque eu na minha opinião eu acho que pior do que o abuso sexual é a criança perder o pai na função paterna a mãe na função materna a mãe na função materna e o pai na função materna né então muitas vezes começa-se uma guerra que faz muito mal para a criança né então eu acho que esse momento por isso que eu acho que a gente deve procurar dialogar com quem tem experiência procurar dialogar com um técnico do CRP que vá te orientar porque se você levanta também uma leve que você não consegue justificar você também fica em maus lençóis né porque você faz uma acusação né e deixa alguém numa posição muito frágil e a gente tem que lembrar sempre que nós psicólogos nós atuamos num campo muito frágil a gente fica trancado numa sala sozinhos longe do mundo real longe do mundo real e trancados com uma criança dentro da sala né tem criança que vai estratégiar a gente né se você não me fizer isso eu vou falar que você fez aquilo isso acontece com o psicólogo também então eu acho que a gente tem que fazer notificação mas fazendo uma avaliação geral né quer dizer quando eu falo avaliação geral é o que que esse caso tem de esterilha porque existe muita esterilha sim nesses casos às vezes nem sempre então do mesmo jeito que eu falei pra vocês que tem mães apáticas que não tomam providência nenhuma tem mães e pais estéricos que transformam umas simples coisas assim vou te dar um exemplo muito comum você foi passar o final de semana com seu pai uma criancinha de 3 anos ele te deu banho deu ah deu sim deu sim na hora que ele te deu banho ele tava sem roupa aí a criança fala tava e aí ele passou o sabonete em você passou o sabonete aonde juízes fazem isso juízes fazem isso exatamente passou o sabonete no seu bumbum passou onde mais e aí começa a perguntar e a falar pra criança falar até que chega um ponto que a criança fala assim meu pai me deu banho pelado e passou a mão na minha pedreira pronto aí aquilo ali é gravado e é levado para o juiz só aquele pedacinho só aquele pedacinho e na hora que você vai ler o processo é só aquela frase né e na hora que você vai recompor a história muitas vezes a criança pergunta assim pra gente tem gente que toma banho de calção e de biquíni e você fala por quê não porque a minha mãe todo dia fica me perguntando se meu pai toma banho pelado e eu falo que a gente toma banho pelado não é não é não é a gente toma banho pelado né vou fazer uma consideração com essas duas as duas perguntas que vieram pelo facebook entendendo o seguinte que nós estamos falando então da atuação do psicólogo dentro do do serviço do serviço público dentro da política pública as perguntas que vieram né porque aí eu acho que a gente tem que pensar assim o psicólogo ele não pode dentro dentro lá do serviço da política pública se furtar uma das atuações não é porque ele convoca a rede que ele não precisa então atuar nesse caso o lugar a atuação dentro dessa política pública ou seja nós estamos falando aqui especificamente da assistência então o seu lugar de psicólogo seja no CREA seja no serviço de convivência seja no portal aí o serviço que ele estiver atuando a atuação dele como psicólogo ela não é dispensada quando ele convoca os outros atores as outras políticas públicas para atuar nesse caso então a gente tem que lembrar isso construir uma articulação em rede é tomar para si a sua função nesse caso é tomar fazer a sua exercer o seu papel de profissional junto a esse caso específico e convocar os outros atores para atuar junto com você então sim você está lá atendendo o caso você faz a intervenção no caso específico e convoca se articula a rede para que esses outros atores venham também atuar junto desse caso aí a outra pergunta que vai falar sobre a atuação com a família como um todo eu vou só ponderar uma coisa a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que a família é conivente ou é omissa ou a família porque a gente fez aqui nesse momento a gente tomou uma posição quando a gente fala isso a gente fez um julgamento dessa família e a gente muitas vezes desconsidera aquilo que eu chamei a atenção que a Caçã também chamou atenção que é esse contexto e essas outras histórias que estão perpassando essa história de violência então muitas vezes isso que a gente de fora está vendo como convivência são outras coisas é outro tipo de opressão é ser vítima de outro tipo de violência é não ter ferramenta para ver é ter naturalizado porque a violência já está tão inserida na sua rotina de cotidiano que você não consegue nomear ela como violação então muito cuidado quando a gente vai ler esses outros atores da cena de violência contra crianças e adolescentes como omissos ou conviventes por isso que eu na minha fala terminei dizendo nós precisamos fazer uma leitura desse contexto dessa cena precisamos ler essa família e aí ler essa família é isso que a gente vai fazer se o suposto e aí eu chamo suposto porque cada caso vai se configurar de uma forma mas se esse suposto agressor ele está dentro do núcleo familiar pode ser que não seja o mesmo profissional que vai atender a Flávia já apontou isso esse agressor é hoje uma lacuna na política pública é uma lacuna nas discussões nossas de atendimento no caso específico da política da criança e adolescente isso é muito notório em outras políticas públicas aí vou citar especificamente o caso da violência doméstica da violência contra a mulher a gente já tem casos experiências mais esporádicas de atendimento ao violador ao agressor mas no caso da política para a criança e adolescente isso é um pouco mais difícil da gente ver especificamente nos casos de violência sexual então o serviço dificilmente atende um agressor mas ele precisa considerar essa família como que ele vai fazer essa tratativa ele tem que ponderar mas ele não pode desconsiderar isso na forma do atendimento dele no atendimento da política pública e com relação à notificação quando a gente pensa a notificação está sendo feita fora dos serviços públicos eu queria só ponderar uma coisa ponderar qual a função da notificação para a gente quando a gente fala é obrigatório notificar os casos de violência de crianças adolescentes o que nós estamos dizendo com isso nós estamos dizendo que a violação de direitos de crianças adolescentes ela não pode ser desconsiderada na sua grandidade e na sua dimensão global então quando acontece uma violência a gente tem que convocar esses atores para atuar na proteção dessa criança e desse adolescente notificar é fazer essa convocação só para a gente lembrar porque a educação quando você falou assim antes da notificação tem um coletivo que atende as crianças então a convocação da atuação para ajudar essa criança foi feita a informação de que há uma violência acontecendo com essa criança e que a gente precisa tomar atitudes no sentido que garante a proteção foi feita isso também é notificado é que aqui no Brasil a gente usa a notificação como fazer a denúncia criminal e convocar a justiça para atuar no caso da violência a gente a gente está sempre colando a notificação junto com o sistema judiciário e que aí realmente causa impactos na condução do caso mas o estatuto quando ele usa a notificação ele está falando disso que o que ele está dizendo quando você sabe que aconteceu alguma coisa com essa criança que essa criança ela está numa situação ou de vulnerabilidade ou de grande suspeito de violência ou de que alguma violência de fato aconteça ou que está muito precarizado ou que os direitos estão todos violados você não pode se omitir e deixar passar você tem que convocar os outros atores para atuar nesse caso para que a gente ressarce os direitos dessa criança desse adolescente para ajudar a pensar o que a gente vai fazer é uma solução não basta só denunciar e construir é uma solução às vezes antes de chegar no discórdio já teve notificação até dos pais é porque a gente tem que usar a ferramenta também entendendo qual é o uso que a gente está fazendo dela eu já trabalhei muito com a rede de saúde e a rede de saúde fala assim a gente para fazer uma notificação a gente tem uma atuação mínima para entender o que é que eu estou notificando e aí o serviço específico da saúde que trabalha na saúde tem uma lista de notificação compulsória que é assim nossa dá para pregar do teto no chão um monte de coisa violência é uma das coisas que você notifica e talvez seja das coisas mais difíceis porque é isso às vezes às vezes chega não é da suspeita é da suspeita mas é isso você tem que entender o uso que você está fazendo o estatuto controla a suspeita porque o que o estatuto está falando você tem que ter certeza que esse menino apanhou para poder levar para o serviço de saúde precisa você precisa olha você realmente quer roubar se eu te levar para o centro de saúde não né quando eu jogo a discussão da notificação no caso muito concreto você fala não se o menino caiu está chorando dizendo que está doendo você já leva ele para o centro de saúde você suspenta que aconteceu uma coisa mais grave em caminho ele para o centro de saúde quando a gente fala isso da violência sexual e de outros tipos de violência a gente melindra mais aí a gente fala eu vou esperar eu ter certeza para eu poder notificar só que aí você tem que lembrar o que é o objeto o objetivo dessa notificação é construir uma solução de proteção para com essa criança então quanto você vai notificar quando você sentir a necessidade de construir uma construção de proteção para essa criança você vai fazer isso com os responsáveis dela dependendo da sua passão você vai fazer isso com os outros atores próximos da sua política pública dentro do seu serviço então pensar que notificar não é gente necessariamente a ficha de denúncia que você está mandando para o conselho tutelar que vai colar o processo judicial tá porque eu sei que o milíndre está aqui o milíndre está na convocação do sistema judicial está na denúncia feita na delegacia está na denúncia feita pelo ministério público que aí começa um outro processo que é o processo da produção de prova e aí eu queria lembrar para vocês o seguinte o processo da responsabilização da violência sexual ele não pode ser priorizado no processo da proteção do sujeito vítima o ideal é que a gente consiga correr com isso ao mesmo tempo porque a frustração de quem atende da família da impunidade da violência também impacta do nosso trabalho mas a gente não pode nem achar que uma coisa exclui a outra e nem não podemos trocar uma coisa pela outra então eu não posso falar assim se eu notifiquei e mandei para o sistema judiciário eu fiz minha parte eu não preciso fazer o processo de proteção é só para a gente entender que tem esses dois aspectos nessa atuação relativa à violência sexual de crianças e adolescentes então a notificação você tem que entender o que você está convocando com ela não é só um judiciário você está convocando os outros atores da proteção o processo de responsabilização ele não substitui o processo de proteção dessa criança pensando o atendimento à violência sexual eu queria o que foi falado aqui em relação à evolução da gente a gente está aqui falando de algo que é uma marca da sociedade ao longo do tempo eu queria saber se vocês têm alguma experiência em relação ou já participaram de alguma forma prática do conceito de justiça restaurativa quando a gente falar na questão de responsabilização criminal do sujeito que cometeu a violência sexual qual é o olhar que vocês têm de que forma isso é possível conversar com a atuação do psicólogo no sentido de que a gente tem ali um ser humano que está de alguma forma sofrendo também e que precisa ser de alguma forma restaurado porque senão a gente não quebra nunca essa cadeia porque uma hora ele vai cair de novo no ato de cometer um novo abuso não sei se esse conceito de justiça restaurativa já chegou e está permeando a prática aí nesses casos de violência a nossa para nós eu não sei eu não gosto que a equipe do Gravas tenha contato com o abusador porque primeiro porque a gente sofre ameaças físicas concretas e nós não temos segurança na UFMG em segundo lugar porque eu acho que contra transferencialmente a gente fica muito contaminado sabe assim o tratamento ele joga você de uma maneira geral diante dos pais da criança numa certa identidade onde você se sente um pouco frio daquele casal né agora eu acho que é assim uma fragilidade do projeto o ideal seria que a gente conseguisse de fato um pouco mais pra frente né trazer esse abusador para o âmbito do tratamento mas nós não chegamos ainda nessa ousadia não nem conheço projetos eu conheço projetos que tentam escutar o abusador mas que tentam também paralelamente fazer uso de medicação que diminui o alíquido no abusador o TJMG tem um trabalho sobre isso está salvificado no país alguns serviços assim e aí a gente fica apaixonando será na verdade é muito recente o fato de de que a psicologia né começou a se haver com a possibilidade de que alguns perversos demandem atendimento isso é muito recente né a gente tinha um preconceito muito grande né ainda tem um pouco né é difícil pra gente a escuta de um perverso é uma coisa muito difícil né mas assim eu penso que nesse caminho que a gente tem aí pela frente talvez um dia a gente consiga né assim incluir englobar né o abusador na forma quer dizer é claro que vai sair na frente a corrente da psicologia que tiver uma uma por exemplo né eu vou até propondo aqui por exemplo a terapia sistêmica né ela tem muito mais condições de puxar o carro isso daí do que por exemplo a psicanálise não entendi de ver tem uma pesquisadora no canadá em que ela trabalha com grupos com abusadores com pedó aí eu acho que só uma coisa assim pra gente pensar quais são os conceitos que a gente tá tratando porque até onde eu acompanho na minha prática quando a gente fala de justiça restaurativa a gente não tá falando do atendimento ao abusador pra que ele ressignifique seu ato sua prática de violência isso não é justiça restaurativa isso é atendimento justiça restaurativa é uma prática no âmbito do judiciário pra que você é compense digamos assim é junto à aquela pessoa que foi foi a vítima do seu ato que foi lesada pelo seu ato o impacto do seu ato mais ou menos eu acompanho isso muito mais próximo nos debates das medidas sócio-educativas mas aí nós estamos falando de coisas do tipo roubo nós estamos falando coisas do tipo dano ao patrimônio então não estou falando de justiça entendeu estou restaurando um outro tipo de violação acho que a gente faz isso em relação aos adolescentes e que abusam de menores de crianças de irmãos de primos porque os pais abusaram deles mas é que aí você não faz isso do sujeito violador junto ao sujeito violado a prática da justiça restaurativa tem os dois lados é só pra gente pensar na hora que usam os termos que talvez aqui o que a gente esteja dizendo que seja um caminho da nossa intervenção seja no atendimento ao agressor mais do que nessa prática específica da justiça restaurativa de que o violador restaura junto ao agressor ao agredir entendeu o que eu estou dizendo porque como que que o abusador sexual vai restaurar na criança o dano que a violência sexual causou é um dano eu diria assim embora essa não seja uma datoração que a Sandra falaria disso muito melhor mas esse não é uma você não consegue você não volta atrás nessa violência o prejuízo causado ele é ressignificado ele não volta é diferente de pintar um a gente está falando de agressões psicológicas como eu mas é que a justiça restaurativa em alguma medida vai trabalhar com isso entendeu então assim eu por exemplo as escolas é diferente mas eu adjo que há possibilidades de se fazer essa consideração do conceito também quando a gente está tratando de algo tão delicado porque há ali um laço muito forte parente é pai e que isso tem que ser restaurado de alguma forma não talvez na forma prática do roubo do latrocínio do roubo do furinão mas assim há que se considerar assim esse ente que praticou esse ato no contexto da restauração daquele que foi que sofreu a pessoa da justiça eu só conheço um jeito o cara marrou o cara não corta e não encheu ele de porrada aí não se sente bem é que aí não é o âmbito da justiça o que eu estou chamando atenção é que aí não seria no âmbito da justiça eu acho que aí não é judicializamos afetos que a gente conseguiria pensar isso a minha consideração no meu comentário foi mais uma forma de tentar fazer esse link que a justiça restaurativa propõe e com o acompanhamento o tratamento aí de uma forma sistêmica mesmo do núcleo que é atingido eu acho que isso poderia ser uma forma inovadora quem sabe a gente não consegue chegar nesse ponto até porque a gente fala o tempo todo do atravessamento dos preconceitos que ainda existem e permeou muito esse tipo de violência que é hoje considerada inclusive como é que fala como crime hediondo então talvez seria uma voz que a gente tem que pensar com o Bolsonaro no poder você acredita nisso? não acreditar a gente pode acreditar muito graças a Deus esse direito ainda não nos foi torrido foi enquanto mas assim só considerando que apesar de eu dizer como prática do Cresc que o abusador ainda está muito longe ainda do nosso contato do atendimento é claro que a gente está dentro de uma política de garantir esse direito então assim se essa pessoa chega para a gente no atendimento é claro que vai ser atendido vai ser ouvido dentro da sua singularidade e encaminhado também a garantia dos direitos dele então isso não acontece como prática até por conta das questões que a Cassandra mesmo apontou e ao menos a gente também é colocado em uma situação de risco mas a política é para atendimento de todos e aí as pessoas procurando elas têm também esse acesso tem uma colega ali que quer me fazer um comentário a gente precisa de encerrado mas pode o que ela falou desse conselho a gente vê a maior parte dos abusos eles ocorrem no núcleo familiar seja é pessoa do convívio da criança isso é sabido por todos nós então pensar que é pensando num pai num tio que é uma pessoa que faz parte do núcleo familiar da criança e que depois de um tempo vão pensar que o APN volta para esse local integrar isso seria algo interessante não é ressarcir ou qualquer coisa mas é muito mais da responsabilização desse fato da pessoa tentar fazer algo para ter o caso que é muito forte porque tem criança que foi abusada vão pensar aos 6 anos o processo foi julgado dali a mais 6 com 13 anos vão pensar a criança já sabe das implicações que no depoimento dela o que vai acontecer ela chega e nega em função do que ela pensa que vai acontecer na família dela ela está fazendo a justiça dela tipo olha eu vou deixar de punir o meu pai porque punindo o meu pai eu puno a minha avó eu tenho vínculo nesse período ela conviveu basicamente então eu acho que tratar dessas elásticas elas são é importante né e não sei assim quando ela fala justiça restaurativa não cabe da pena que o crime sabe que o justiça restaurativa é crime de menor poder ofensivo que o crime de estrutura ele é um crime que tem uma pena mais alta que não padraria mas algo que precisa ser feito nesse sentido eu acho que seria importante com certeza inclusive eu acho que assim são muitos desafios que a gente vê dentro dessa temática ainda de descer essa rede de proteção porque a gente está falando tanto de prevenção como de proteção que são os casos que já aconteceram e o CREES o acompanhamento de famílias ele tem muito essa função que você aponta claro que o abusador não faz parte muitas vezes desse espectro do acompanhamento mas de trabalhar mesmo com a família as implicações que o abuso teve na subjetividade dentro da dinâmica familiar então é esse mesmo é o nosso é o que a gente tenta superar o tempo todo dentro do acompanhamento é o que a gente consiga você está falando aí dos casos de retorno da pessoa dentro do sistema prisional mas a gente percebe o tanto que é difícil inclusive a responsabilização então quer dizer a gente ainda está muito longe de ter um avanço em relação a essa questão eu falo lá de novo do judiciário porque em relação a proteção a notificação a gente ainda está ainda tem muita subnotificação mas as coisas já avançaram muito nesse âmbito a forma como as pessoas conduzem a questão a seriedade o dia a marca então assim eu acho que a gente também tem que pensar nos avanços tanto que a gente também tem trabalhado nessa temática mas sim claro ainda tem muita coisa para poder avançar ainda eu acho que isso vai ser sempre porque tem a ver também com cultura tem a ver com muitas questões esse tema acho que daria até para uma outra roda também dá para ter a gente ir de discussão eu acho que até mais o Congresso em seminário não se importa mas assim com certeza também a gente vai ter oportunidade de conversar em outros momentos esperamos vocês também nas comissões e agradeço a presença de todo mundo dos participantes que eu fiz também da Sérgio da Cassandra foi um prazer também estar aqui espero rever-os em outros momentos obrigado gente obrigado Obrigada.